Então hoje a gente tem grandes desafios com jovens, né? Todos nós estamos inseridos em algum contexto que envolve juventude, seja em casa, seja na igreja, na comunidade. E hoje a gente tem uma pessoa aí especial, né, Thiago? Pra compartilhar um pouco aí das experiências. Um pastor de jovens, né? Amém. 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 É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Foi até uma indicação da Claudinha, né? Nossa irmã lá da igreja. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas com o testemunho dele, né? Com a caminhada. E eu creio que jovens vão ser tocados também. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, pastor, como é que foi o início de tudo na sua caminhada com Cristo? Cara, a minha história com o Senhor, ela... Com o Senhor em si, ela foi incrível, assim. Desde o começo, eu sou convertido desde os 21 anos. Eu tenho 33 agora. Entreguei minha vida. É a idade, né? A idade boa, né? Pastor jovem mesmo, né? É, sim. E entreguei minha vida ao Senhor com 21, cara. Porque eu vim também daquela de uma vida meio sem vergonha, né? Eu ia pra igreja, fazia o apelo, me entregava. Depois eu corria e voltava. E aos 21 mesmo foi quando eu tomei a decisão de estar com o Senhor na igrejinha pequena. E diante disso, cara, depois disso, pra glória de Deus, assim, eu nunca mais saí. Nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Logo comecei a ser intenso na questão do trabalho eclesiástico. Pra mim, foi tão fundamental, cara, participar da vida da igreja. Sim. Tá com os membros, tá com os pastores, tá com as ovelhas, tá entendendo. Tá envolvido com a galera. E nem necessariamente, às vezes, eram demandas eclesiásticas. Assim, a gente não tava cuidando de coisa da igreja. A gente tava sendo gente. Com os irmãos da igreja. Comunhão, né, pastor? Isso, a comunhão. Nesse lugar me viciou em café. Comecei a tomar café pra caramba. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar, irmão. Tem uma obra aí. Tem uma galera lá que tá me forçando, rapaz. Mas a Claudinha gostava do meu café do domingo de manhã. Ela levantava da aula pra ir pegar meu café do meu lado. Que eu tô no nível de levar a garrafa, cara. Sim. E eu não trouxe hoje de vacilo. Mas hoje era um dia pra eu trazer. Que eu sempre faço e levo. A gente faz um cafezinho aí, um expresso aí, né, Matheus? Valeu. E viver, cara, essa comunhão. Viver a vida da igreja, sabe? Sim. Eu tive um pastor que ele falava que a ovelha tem que ter cheiro de ovelha. E pra ter cheiro de ovelha, você tem que andar com ovelha. Sim. Tem que entender o que é ser ovelha. Não só ali na... Independente da agenda da igreja. E aí foi muito bom isso. Porque aí a gente começou a viver uma vida de igreja independente da agenda da igreja. Eu não precisava do pastor marcar um culto, uma celebração, um café, pra estar junto com os irmãos. E isso, pra mim, que lutava contra os desejos do mundo que eu tinha vivido antes, cara, que isso foi incrível, cara. Isso, pra mim, fazer parte, estar com eles, jogar bola, jogar videogame, correr, brincar, sabe? Tudo isso a gente foi passando e isso foi fortalecendo a gente. Não éramos estranhos ali no domingo? Tanto que com um ano e pouco, dois anos e pouco, meus melhores amigos eram os irmãos da igreja. Pra quem já tinha saído do mundão aí, a história é assim... Infelizmente, eu tenho uma história que hoje é muito comum na vida de muita gente, né? Uma casa desestabilizada, meus pais não casaram, eu fui fruto de um fim de festa e uma cama vazia. E aí, depois eu nasci e os meus pais nunca casaram. Eu tive um contato muito longe do meu pai, né? Essa figura de homem, eu não tive isso. Hoje, depois de casado, depois de filhos e tudo, a gente já é mais parceiro. A gente vai amadurecendo os dois, né? Até que meu pai era muito novo na época. Eu nasci, meu pai tinha 19 anos, minha mãe tinha 20. Meu pai tava na aeronáutica ainda. Pensa, 91. Qual que era o salário de um cara da aeronáutica? De um recruta da aeronáutica? Não tinha condições. Teve medo. Hoje a gente conversa mais sobre isso, né? Aí meu avô chegou junto, meus avós ajudaram pra caramba. Mas cresci nesse lugar, nesse ambiente padrasto, que também não... E sem referência alguma daquilo que era reino. Sem referência alguma daquilo que era a glória de Deus. Sem referência alguma daquilo que era o Senhor. Tinha-se ali um discurso populista ali do que é o cristianismo, né? Era mais uma dialética, era mais uma fala de cristão. Deus me livre, misericórdia, coisas assim. Mas a prática... O que é misericórdia, cara? Eu tô falando aqui toda hora misericórdia. E nisso... E aí crescendo, veio a adolescência, as más amizades. A Bíblia fala que as más amizades corrompem os bons costumes. Eu já não tinha bom costume. Então quando as amizades vieram, enfim... Eu fui conhecendo tudo aquilo que ofendia o Senhor. E aí Deus, Ele se mostra vivo mesmo pra mim. Já ali com 19 pra 20 anos. E eu casei, cara, com 20 anos. E fui aos caminhos do Senhor. Não, eu casei com 21. Já tinha entregado a vida pra Jesus. Eu casei com 21. E viver o Senhor, viver a vida de Deus com essa novidade de casamento, pra mim foi incrível. Foi surreal mesmo. E aí com 23, eu 23 pra 24 ali, foi um encontro com a palavra, de eu estudar a palavra mesmo. Como é Bíblia, mano. Sim. Escola Bíblica Dominical, pequeno grupo. Eu sempre fui de tradição batista, né? De batista bem tradicional mesmo. Então ali eram os cultos da igreja, eram os grupos ali. Era roda de debate e tal. E sempre envolvido com jovem. Então eu comecei a liderar jovens cedo. Hoje eu tenho 33. Cara, eu casei jovens que eu conheço desde que os meninos tinham, sei lá, 13 anos. E é interessante que naquela época eu falava um monte de coisa pra eles, ensinava e tudo. E aí muitos deles não ouvia, né? Falei, cara, toma cuidado. Vamos por aqui, vamos fazer isso. Aí hoje que estão casados já... Falaram, ô pastor, se eu tivesse te ouvido. Eu acho aquela coisa de filho papai, né? Que a gente só entende quando a gente chega no lugar do pai, né? Quando você é pai, cara, você entende tudo que seu pai falava pra você. Hoje eu brinco com a minha esposa, falei, cara, hoje tanta coisa que minha mãe falava, hoje faz sentido pra mim. E, cara, nesse lugar eu encontrei o amor pela palavra mesmo. Que eu, cara, é isso. É esse lugar, é isso aqui, é a Bíblia. E aí começa a minha jornada já ministerial, né? Que eu tive um pastor, me chamou, ele, cara... Eu tenho convicções muito fortes pra acreditar que você vai ser um pastor. E... Nisso me dá um pouco de medo, né? Pastor, irmão, que doideira. Poxa, pastor, cara. Mas tá, vamos lá, né? Que um dia foi muito interessante, que é a forma como Deus faz, né, cara? Eu fiquei guardando isso pra mim. Pastor, né? Pastor. Eu fui pra casa e passa uns dias, a vida continua. O cara acordei um dia de madrugada, velho, assustado. Meu Deus, o Senhor me chamou pra ser pastor. E agora? Eu tenho que... Meu Deus, como se Deus tivesse pressa na obra. Mas foi esse lugar de convicção que o Senhor me trouxe. Foi uma noite, cara, que virou a chave pra mim. Eu dormi... É... Um dia serei pastor. E acordei e falei, meu Deus, o Senhor me chamou pra ser pastor. Tinha quantos anos? Eu tinha vinte e quatro. Vinte e quatro anos. Quando veio essa convicção, eu tinha vinte e quatro anos. E aí foi quando eu comecei a andar mesmo no meio pastoral. Que aí eu comecei. E aí foi quando eu mudei. E fui pra outra igreja. Batista também? Também, Batista. Pastoreada pelo pastor que eu tenho hoje. Sim. Pastor Gladys. E a gente era de uma igreja maior. E Deus nos levou pra um... Pra essa denominação que a gente tá hoje. Que ele é o pastor-presidente. É um pouco menor. Mas aí foi quando veio também a faculdade teológica. Eu com vinte e cinco anos. Isso foi em dois mil e dezesseis. Ali pra dezessete. Eu comecei a estudar teologia. Teologia reformada. Amei a teologia reformada. Fiquei chato um tempo. Sabe aqueles caras chatos? Fiquei eu. Nossa, hoje eu fico olhando. Meu Deus do céu. As anotações que eu fazia. Falei, Jesus, me perdoa, Deus. Acho que teve uma hora que eu pensei que eu era o mais crente. Acho que a teologia reformada tem muito disso, né? De a gente achar e condenar tudo. Eu tive essa parte. Admito. Confesso meu pecado aqui pra você. Eu tive essa parte que ninguém me suportava. Nem eu, às vezes, me suportava. Mas pra glória do Senhor, assim, eu sempre fui pastoreado, né? Então, meus pastores sempre me chamavam. E a vida foi acontecendo. E aí, com vinte e sete, eu descobri o aconselhamento bíblico. Aí eu falei, é aqui. Jay Adams. Falei, cara, é esse lugar. É aconselhar pessoas. Sentar a mesa, igual a gente tá aqui com pessoas com a vida destruída. E você trazer luz ali pela palavra, velho. Cara, foi esse lugar. E foi muito seguindo os passos do meu pastor, né? O pastor é conselheiro. Formado na mesma faculdade. Ele se formou. E quando eu fui estudar, ele falou, não, estuda lá onde eu estudei. Faz isso. Ele direcionou, assim, o caminho por onde eu fui trilhando, o Ministério do Pastoral. Cara, e o aconselhamento bíblico veio e selou isso. 2019 ali. É, eu já tava com vinte e oito. E ele selou tudo, cara. E eu comecei a entrar nesse lugar. Aconselhando pessoas. Pegando casos extremos, assim. De pessoas com ideação suicida. Eu já fui acudir pessoas que estavam na varanda, cara. Ligou pra mim pra se despedir, velho. Cara, onde é que você tá, irmão? Era da igreja? É, um cristão, uns caras. Cristão. Que o cara tinha passado por desolações da vida. Sim. Criado muitas expectativas. Infelizmente, criou muitas expectativas. E essas expectativas foram muito frustradas, né? Pela vida, né? Sim. E foram tomadas de tristeza. Ele procurou fontes ali que não eram muito, não tinham vida. Então, sempre, nunca foi muito tratado. Era a questão de que a depressão é falta de fé. Que você tem que crer mais e tal. Cara, não é bem assim. Vamos por aqui. Até que um dia ele achou que a dor dele ia acabar pulando da janela mesmo. E aí ele me liga. Porque a gente já acompanhava há um bom tempo, né? E eu aprendi que o suicida, ele nunca quer morrer. Ele só não quer sofrer mais, cara. E o cara que tira a própria vida, ele já correu pra todo lado que você pode imaginar. E ele viu na morte um refrigerador. E ele me ligou. E esse dia, pra mim, foi um dia que eu, cara, eu tô no caminho certo. Ele me ligou de madrugada. E ficou falando comigo no telefone. Eu fui vestindo a roupa, fui entrando no carro. Fui dirigindo e falando com ele. Fui indo e fui indo. Até que eu cheguei, assim, ele olhou lá de cima. Eu falei, cara, eu tô aqui. Deixa eu subir. Vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. Deixa eu te ver. Deixa eu te abraçar. Ele, ah, sobe, então. E eu subi. E a gente ficou sentado ali por horas, conversando de futebol, cara. Ele falou, cara, e o Flamengo? Quando eu entrei no quarto, ele, e o Flamengo? Falei, cara, o Flamengo tá uma droga. Porque era 2018 ainda, né? O Flamengo bom é 2019. E eu sou flamenguista, a gente falava muito de futebol. Sim. E a gente começou a falar. E falando. Aí deu cinco e pouco da manhã. Eu trabalhava. Eu tinha que bater ponta, igual todo mundo. Aí deu cinco e pouco da manhã. Ele falou assim. Oi, irmão, é melhor você ir, porque eu tô com sono. Aí eu saí, fui pra casa, tomei banho. Fui trabalhar. Mandei mensagem. Falei, como é que tá? Ele, ah, tô tranquilo. Tô indo aqui e tal. O cara acabou. Depois de um tempo, ele me procura chorando. Falei, cara, aquele dia salvou a minha vida. Falei, não, cara. Foi o Senhor, mano. O Senhor salvou a sua vida. Fui eu que salvei a sua vida. Eu fui só um instrumento. E foi ali, cara, que eu falei, meu Deus, é aqui. É aqui que Deus vai me usar. É aqui nesse lugar que as coisas vão acontecer. É aqui, cara. É cuidando de gente. É sentando a mesa. Sabe? É ouvindo o coração do outro. Porque eu acho que falta muito, né? A gente tem muitos megas eventos, né? Sim. Muitos cultos de muitas pessoas. E são bênçãos mesmo. Porque você atinge muitas pessoas com louvor, com a palavra. Cara, mas e isso aqui, velho? E essa troca? O cara pôr pra fora o que tá no coração dele. Do cara, sabe, entender, ver em você. O que é amar a Deus, cara? Sabe? Ele ouvir de alguém que ama. E é gente, velho. Porque a gente tem muito essa referência do externo, né? Dos grandes, né? Dos gigantes aí da fé. Que são caras que são incríveis. Fizeram coisas incríveis. E que se você sentar na mesa pra conversar com o cara, o cara é comum, cara. O cara tem filho, o cara tem mulher, o cara paga conta. Igual a gente. E quando eu encontrei esse lugar, que eu me achei nesse lugar, eu fui com tudo mesmo. Com tudo. E isso pro Ministério de Jovem, isso é maravilhoso. Porque o que o jovem quer hoje? Ser ouvido. Sim. Não é? Com certeza. A gente mais velho erra na questão de não ouvi-los. Mas você quer acabar com o jovem? Senta com ele e fala o que ele tem que fazer. Chegar assim, ó, eu sou pai já, eu tenho 30 e poucos anos. O cara vai por mim. Esse cara não vai te ouvir nunca mais. Ele nunca mais vai sentar com você. Porque o cara tem ideias. O cara tem pensamentos. O cara tem uma vida que ele viveu e que ele acredita que aquilo tem que ser levado em consideração e tem mesmo. Tem uma necessidade de se expressar, né? Exato. Que foi o que o mundo fez, né? Rede social e tudo mais. Deixou eles falarem. Sim. Ele fala o que ele quiser. Hoje ele pega esse cara que, se ele tem lá mil seguidores, dois mil, enfim, ele abre um canal de comunicação lá, uma live, e ele fala a essas pessoas. E ele é ouvido. E aí a gente, às vezes, peca nisso, né? E o Ministério de Jovens, pra mim, mudou muito quando eu comecei a ouvir. Porque a minha cabeça mudou. Porque a gente sempre tem aquela parada de ouvir o jovem na perspectiva da nossa juventude, né? Cara, mas era outro mundo. É, outra geração. É. Já escutou assim, ah, no meu tempo eu não ficava no celular. Mas não tinha. Você tinha celular pra ficar? Cara, eu não tinha. Eu tinha um videogame de cartucho, de CD. E a rua era mais atrativa mesmo. Nessa ótica ali de... Futebol, né? Era, os caras, a pessoa gritando. Não eram tantos condomínios, não eram tantas casas. Parecia que os muros não eram tão altos, né? Hoje você vai passando nas ruas, os muros são cada vez mais altos, portanto são cada vez mais fechados. Os prédios são cada vez maiores. Pô, no meu tempo não tinha. Não tem como eu chegar pra um jovem e falar, ah, porque na minha época... Não, cara. São mundos diferentes. E até, pastor, pra você falar algo pra ele, você tem que escutar ele, né? Ele tem que abrir o coração, né? Pra você, né? Até falar uma palavra certa, né? Exato. Como é que ele vai falar se ele não se sente à vontade? Cara, você pega... Eu tive jovens lá na igreja que chegaram e o menino não levantava nem a cabeça, cara. Ele não levantava pra falar com a gente. Ele não falava com os pais em casa. Não era um problema dele com a igreja, né? Ele era assim, ué. E aí? O menino tem 13, 14 anos. Ah, mas com os amigos ele falou, é, ué, mas você botou um monte de menino junto, eles vão... Vai funcionar. E hoje os meninos estão trazendo testemunho na igreja, cara. Do que Deus fez. As orações que eles têm, que são respondidas, sabe? O Deus do dia a dia. Pastor, é o que o senhor tá falando aí, né? Às vezes a gente precisa ajudar alguém, surgiu uma oportunidade de ajudar ali. A gente vai muito por aquilo que a gente já carrega, né? Então, você quer levar uma solução pra um problema de acordo com a sua vivência. Exato. E aí eu acho que entra essa experiência, né? Com Deus, experiência com o Espírito Santo, de ter uma sensibilidade. Sim. Pra conseguir entrar naquele mundo ali que tá isolado, né? Que tá fechado. Porque um dia eu já estive isolado. Um dia... Cara, um dia eu já também não falei com pessoas. Um dia eu queria ser ouvido. E... Quando chegou a minha vez, eu precisava fazer diferente. Eu não vou ser o algóis daquilo que já me feriu. Eu vou. Cara, se eu apanhei, você vai devolver batendo? Cara, que obra é essa que Deus fez na sua vida? Que você só responde à altura do que é aquilo que te ofende. Então, se eu não fui ouvido e sofri por isso, Cara, seremos ouvidos, então. Porque Jesus, ele chega... E é interessante o caminhar de Jesus. Que Jesus, ele ouve as pessoas nas coisas óbvias, né? A mãe que tá do lado do caixão do filho, saindo na cidade pra enterrá-lo. Por que você tá chorando? Pô, Jesus. Como assim? O cego. O que queres que eu te faça? Ué, cara. Como assim? Ele ouve o cara que vai trair ele? Que ajudas? Então, Jesus... E ele sempre, nas falas dele, é quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz. E talvez aquilo... A matéria-prima do coração do outro, que é a fala, o sentimento, é a partir dela que a gente vai poder guiar em que lugares ali a gente vai manifestar a glória de Deus primeiro. E é interessante, né, pastor? Porque, como você falou mais cedo, a gente tá acostumado a trabalhos em grupos, em coletividade, e é uma bênção a igreja ter essa parte, você ter ali o seu momento com a comunidade de fé, com a igreja. Sim. Mas, muita coisa vai ter que ser tratada no privado, né? Sim. E assim, no tete-a-tete, né? Exatamente, cara. Porque a gente tem um comportamento de grupo, né? A gente tem aquela facilidade de se mover, de se movimentar, de se expressar enquanto tá em grupo. É. Mas o individual tem outras questões que precisam ser tratadas, né, pastor? Exatamente. E talvez o pastoreio do rebanho, que ele é fundamental, que é o pastoreio do domingo, da noite, do culto, da semana, ele é fundamental. Mas o pastoreio individual, ele é necessário. Ele é necessário pra gente colocar coisas em ordem, pra gente colocar a vida em ordem, pra gente formar o discípulo mesmo, cara. Cara, como é que o pastor dirige? Eu dirijo. Como é que é o pastor no trânsito? Aquela figura de santidade, né? Será que esse cara mantém mesmo? Como é que o pastor lida com dinheiro? É um santo. É. Será que ele anda orando? Né? E, cara, bota um jovem no seu carro, cara. Você quer referência pra ele. E deixa ele ver você lidando com isso. Deixa ele ver você lidando com grana. Deixa ele ver você lidando com pessoas que não são tão fáceis, que você convive todo dia. Esse lugar é que vai moldando mesmo. Porque eu acho que a gente, o homem pós-moderno principalmente, ele tem uma facilidade de criar muitos ídolos com discursos. O cara, ele é desconhecido, mas às vezes uma fala ali de efeito transforma o cara num mestre em determinada área. Mas, na verdade, aquele cara só tava num dia inspirado ali, ou ele reproduziu algo que ele ouviu. O convívio diário, ele é poderoso, cara. Vou pegar na mão. Hoje, eu trabalho em uma empresa e a gente trabalha tudo home office. Mas a gente tem uma área de trabalho remota que tá todo mundo lá todo dia, que é o nosso escritório. E um dos meninos que trabalha diretamente comigo é uma ovelha. É um jovem da minha igreja. Que se converteu há pouco tempo, que tá ali se fortalecendo todo dia, tá amando a palavra, tá queimando. Só que ele tá me vendo, lidando com o chefe, lidando com tudo. E tá me escutando pregar no domingo à noite. Sobre resolução de conflitos, sobre perseverança, sobre ansiedade, sobre arrependimentos. Olha que doideira. É ser coerente, né, pastor? Sim. Não tem como você ser uma coisa ali na igreja. Exato. E o principal lugar pra se ver isso é na família também. Exatamente. Porque muitas das vezes tem essa situação de você tentar passar uma imagem, mas em casa não tem. Que não existe, velho. E eu acho que muito disso é porque a gente esqueceu que Jesus vai voltar e vai julgar todo mundo. Aquela ideia de que ele vai julgar o coração. Não é o meu pastor que vai... Não é o pessoal da igreja. Exatamente. Naquele dia lá, vai estar todo mundo no mesmo barco. Sim. O pastor vai estar do meu lado sendo julgado. O louvor vai estar do meu lado. As irmãs da oração também. O pastor vai ser... É, e sobre ele ainda vai ter mais demanda. Tiago fala... A cobrança, né? Imagina a gente ser julgado depois de um pastor. Nossa! Se ele tá assim... Meu amigo, se... Aqueles filmes, né? Tem muito filme hoje que vai retratar o apocalipse. Ele retrata muito disso, né? Da vinda de Jesus e os pastores ficando. Aí você fica... Ué, mas... Porque, assim... Acaba que se tornou uma realidade. É uma problemática, enfim. Que a gente vai conviver com isso em qualquer área. Não só pastoral, mas em qualquer lugar que você for. Você vai ter isso? Sim, em todas as áreas. Mas eu te garanto que... Mas eu vejo a questão também da responsabilidade, né? Que o pastor tem, né? A própria palavra fala isso, né? Saber que você é pastor... Vai ser mais cobrado... É... O princípio da mordomia. Sim. É perfeito. O que é ser mordomo? Você cuida de algo que não é seu, como se fosse, até que o dono, de fato, volte. Isso é ser um mordomo. Quando eu acredito que eu sou um mordomo de Cristo, uma obra que não é minha, mas eu vou cuidar como se fosse, porque o dono vai voltar e eu vou ter que dar conta de tudo pra ele, que eu fiz de bom, que eu fiz de ruim, se eu seguir as instruções que ele me deu, se eu não seguir. Agora, olha que doideira. Aonde a gente se perde? É cuidar de algo que não é nosso, como se fosse, e a gente tomar aquele negócio pra gente. E a gente começa a ver que tem muito pastor morrendo pela igreja, que Jesus já morreu. Aí você fala, não, irmão, você não precisa morrer, não, pela igreja. Jesus já morreu. Você pode exercer um pastoreio que não vai ser tão penoso, não tão pesaroso. De sair dessa pressão, né? É. A cobrança de... Sim, de ser perfeito. O filho do pastor hoje é o que mais se desvia, cara. Porque o filho do pastor não pode dar birra. Olha que loucura. Por causa do peso, né? É, você é o filho do pastor. Você acha que quando lá em casa as coisas esquentam com a minha mulher, eu pego bíblia pra abrir lá? É isso que eu te digo. É, ex-mulher. Sede submissa. Não, cara. É, a gente também passa. Com as atitudes, né? É. É de estar ali. É de... Fazer com que as pessoas também te respeitem. Você cativar isso. E por isso que eu falo, é todo dia. Cara, a gente lá na igreja, nós somos um grupo pastoral de... Um, dois, três, cinco pastores. Mas a gente é muito próximo. Mas é muito próximo mesmo de tudo mesmo. Das nossas famílias, dos nossos filhos vão pra casa do outro. As nossas demandas são compartilhadas um com o outro. Porque hoje a gente consegue manter um pastor em tempo integral. Infelizmente, ele se sacrifica na questão financeira. Porque a gente não paga aquilo que é justo. Mas por amor ao reino e à obra, ele deixou a profissão dele e se dedica em tempo integral. Os outros quatro, não. Então, a gente, cada um tem que fazer a sua tenda, né? Sim. Você tem pastor lá que é empresário, eu sou funcionário. Você tem um que é aposentado, você tem outro que é funcionário público. Mas a gente vai caminhando ali dentro dessa realidade de que está todo mundo no mesmo barco. E é interessante, pastor, porque tendo esse relacionamento bem próximo, é uma forma de fortalecer, de aperfeiçoar, né? Porque eu penso da mesma maneira. Se você é líder numa área, você tem que ter relacionamento com outros líderes. para que o seu, vamos dizer assim, serviço não se torne tão pesado por você só ter que tomar as decisões, às vezes ter aquela dificuldade toda, né? Exato, cara. Ficam várias igrejas dentro de uma igreja. Eu vejo isso. Quando perde. Cada pastor tem uma demanda e essa demanda vai embora. É. Aí você fica, não, mas não é possível. Está errado isso. Isso não pode ser. Nós somos um corpo, a Bíblia fala. Que Cristo é o cabeça. A gente tem uma cabeça, tem várias partes, e a gente está aqui para organizar isso. Deus nos chama para isso. Então vamos aqui, cara. Qual que é a demanda? Cara, eu tenho uma demanda com jovens, pastor. O que a gente faz aqui nesse caso? Vamos lá, vamos sentar todo mundo. Eu lembro muito de o mundo corporativo. Ele é tão organizado, né? É. Você já prestou atenção? As grandes empresas têm responsável por tudo e aquele trem funciona e entrega. Eu fico, por que as coisas que não são... É claro que a gente sabe que o trabalho é obra de Deus, tudo é obra de Deus. Mas que eles não têm como fim a manifestação da glória de Deus. Se a gente puder dizer assim, como a igreja. Por que eles são tão organizados? E a gente que cuida das coisas eternas, às vezes parece que a gente é tão bagunçado. Pastor, será que tem alguma coisa a ver com o temor? Temor do Senhor? Eu acho que, às vezes, eu vou ser sincero, às vezes falta um pouco de temor na nossa agenda. Sabe? Na nossa ordem de sentar, de parar. Priorizar. É. Jesus vai falando da prudência. O homem prudente, ele estabelece a sua casa sobre a rocha. Mas o homem que não é prudente, ele faz sobre a areia. Mas o que me chama a atenção no texto é quando ele fala assim, e viram ondas e ventos sobre elas. Sobre ambas. Tanto o cara que edificou na rocha, quanto o cara que edificou na areia, todos terão desafios. E o cara que para, que pensa, provérbios, vai falar demais sobre essa ideia do bom senso, da prudência, da sabedoria, da diligência. Jesus falando para os discípulos, ele fala assim, quem é que não senta para construir um edifício e não calcula todos os gastos e custos? Sabe, parece que falta para a gente essa ordem, naquilo que é divino, da gente recebe uma mensagem do Senhor, bacana. Vamos processar essa mensagem? A Deus deu uma direção aqui, cara, vamos processar essa direção? Vamos estabelecer aqui, quem é que é responsável por isso? Então, na nossa igreja, por exemplo, você tem o nosso conselheiro sênior, o pastor Sivaldo. É um homem de 70 anos, cara, casado com a mesma mulher, 46, que tem os filhos sobre ali, todos ainda fazem parte no seu ninho, mesmo que casaram, mas o pai ainda é a referência. Cara, você vai falar de família, você vai falar com quem? Você vai falar com ele, ué. Claro. Senta lá, meu irmão. Eu tenho 33 de vida. O filho mais novo dele é mais velho do que eu. Então, ah, eu estou com um problema no meu casamento, cara, tem um cara aqui. Eu posso te ajudar, mas eu tenho um cara aqui que eu vou te falar, irmão. Esse cara, você vai arrebentar com ele. Eu tenho um pastor Antônio, que ele já é um homem de números. Ele é contador. Ele tem um escritório enorme de contabilidade. Conhece? Conheci no dia, né? Lá no dia que vocês foram lá na igreja, né? Cara, é um cara incrível e disponível. É um cara surreal, assim. Ele, cara, o que que é, irmão? Não, a gente está precisando de questões financeiras, finanças para a glória de Deus. Cara, eu passo 10 horas do meu dia trabalhando, e quando eu recebo meu salário, parece que às vezes não é para a glória de Deus. Aonde que... Cara, conversa com o pastor Antônio. Conversa com o pastor Antônio, que ele vai te ensinar a ter uma vida financeira pacífica e que você viva para a glória de Deus. A gente tem o pastor Milton, que é um cara de um coração social absurdo. O pastor Milton, ele pediu para não pregar nos domingos da igreja. Loucura, né? Qual é o pastor que não quer pregar, irmão? Quando ele falou isso, a gente falou, é pastor, por que ele? Não, meu lugar é nas casas. São nas visitas. Ele vai no lugar que ninguém quer ir, irmão. Entregar a cesta. Entregar cobertor. Fazer culto no lar de quem não é crente. Olha que doideira, irmão. E ele pediu para estar nesse lugar. Aí você tem o pastor Gladson, que é o cara, que é o pastor presidente, que é o testa de ferro da igreja. Da teologia, do aconselhamento, da administração. E eu estou lá junto com os jovens, também na teologia. E isso vai comunicando, entendeu? É essa parte que a gente foi... Isso é o corpo, né, pastor? Sobre a mente. Isso, ajudando. Pastor, deixa eu te falar, cara. Cara, me ajuda aqui, pastor. A gente está com uma demanda, assim... Não sei o que eu faço. Posso mandar esse pessoal aí falar com você? Pode. O senhor está disposto agora? Então vem cá. E isso não só o pastor que é separado para a obra exclusiva. Mas os outros também trabalham, que fazem tudo isso. Hoje o acesso a pessoas está mais fácil que o advento da rede social, né? Sim, é bom e é ruim, né? Você está acessível toda hora, né? Você está acessível na cama, você está acessível comendo. Qualquer hora eu te acho. Cabe a você governar isso. Mas isso para o pastoreio... Deixa a gente... Volta aquela do começo de estar mais perto. E não substitui, né? Não. Não substitui você estar frente a frente ali. A gente pegou uma demanda muito interessante de não... Principalmente com os homens. Lá na igreja. O homem, a gente conversa com ele no café. Ai, pastor, eu queria conversar com você. Vamos marcar um café? Porque se o homem está mal, toda a casa está mal. Então, cara, vamos marcar um café? Que dia que você pode? Pastor, eu posso estar o dia. Então vamos lá. A gente vai sentar. Eu vou olhar no seu olho. Eu vou entender. Às vezes você compartilhar. Você não precisa nem pegar uma Bíblia e abrir. Às vezes o cara vai chegar e falar... Pastor, que minha esposa... Eu não sei. Meus filhos... Eu falo... Cara, você acredita que lá em casa eu vou passar a mesma coisa? Você acredita que meu casamento já passou por essa turbulência aí, cara? E nesse lugar eu vi a glória de Deus assim, 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 assim... O cara fica assim... Tipo assim... É normal. Faz parte. É possível, né? É possível eu superar isso. Isso! Tipo, você parece que... Você meio que renovou a esperança de chegar e falar... Cara, calma. É só uma turbulência. Parece o cara do avião, quando você está no avião, o negócio começa a tremer. Ele falou... A gente está passando por uma área de turbulência e daqui a pouco passa. Aí, passou. Pastor, isso tem um valor, assim, muito grandioso, porque... Eu tive uma experiência, assim, também, de uma época a gente ir visitar. A gente estabeleceu um mês. Vamos visitar... Nosso objetivo era eu e minha esposa, mas um casal, era a gente visitar todos da igreja em um mês. Se a igreja tiver dez pessoas... A gente queria visitar três numa noite, né? E a gente não conseguiu visitar nem metade, né? Então... E o que mais surpreende é a reação das pessoas. Como é diferente isso, né? E como, às vezes, a gente está pecando, né? De não dar o devido valor a esse momento de mesa, né? É... Esse tempo precioso, né? É... De estar junto. Eu acho que a gente se omite, às vezes. Eu me pego nessa. Eu estava conversando com um pastor amigo, ele é pastor na Assembleia de Deus, pastor Fábio, carioca, rapaz. E aí, companheiro? Tudo dele é companheiro. Companheiro! Companheiro! E eu falei, pastor, às vezes eu acordo, assim, angustiado à noite. Porque parece que eu não sei onde é que minhas ovelhas estão, parece que... Ele falou, companheiro, que eu também fico. Eu falei, parece que eu estou sendo homínio, com algumas demandas e tudo. Aí parece que Deus está me recobrando, parece que é uma luta. O meu eu, querendo abarcar tudo, e Deus falou, não, a igreja é minha. A igreja é minha, deixa que eu vou cuidando. Mas quando eu me pego nesse lugar que você falou, disso aqui, de não ter isso, eu me inquieto. Parece heresia o que eu vou falar, mas parece que, às vezes, eu fico mais tempo em cima do altar do que na mesa da ovelha. Parece que eu amei, eu amo o altar. Eu amo, e eu preciso amar o altar. Estar ali no altar, eu acho que o trabalho pastoral, é a parte menos complicada. Ali é onde você tem o deleite. Porque você mergulhou na escritura, sabe? Você passou 10, 12 horas estudando para preparar um sermão. Você está inserido ali na palavra de Deus, na verdade de Deus. Deus falou contigo durante a semana inteira. E hoje, cara, você vai lá e você vai dispensar aquilo para ele. Aquilo é deleite para mim. E é interessante também, porque nesse momento é o semear. E muitos corações, muitas vidas vão ser alcançadas. Sim. Mas outras, a semente vai cair do lado, vai cair no... E aí, é onde... Eu acho que é até uma forma de despertar. Sim. A gente precisa se despertar para isso. Porque, às vezes, a gente entra nessa, vamos dizer, correria, agenda da igreja. O ativismo. E a gente acha que todo mundo está sendo alcançado. Está correspondente, está sendo uma benção ali e tal. Mas, pode ser que alguém já está um pouquinho mais frio, mais distante. Sim. E se não tiver essa aproximação... Não tem vida. Sabe o que já aconteceu comigo? Preguei. E aí, acabou o culto. E eu estou descendo ali do altar e vem o irmão pedir oração por uma demanda. Mas o tema que eu estava falando abarcava diretamente aquilo. Eu falei, ué, irmão, mas você não ouviu a palavra? E isso numa conversa ali na escada que só para o altar. Eu falei, ué, irmão, você estava disperso, você não ouviu. A gente falou sobre isso. Porque Deus isso, Deus isso. Ele falou, pastor, desculpa. É que meu aluguel vence amanhã e eu não... Eu ainda não fiz o dinheiro. Aí eu... Caramba. Como é que está lá, irmão? O que está acontecendo? Vem cá, senta aqui comigo. Não, pastor. A questão do emprego, perde o emprego e... Corre para outras vias. Já existe um custo alto. É família, tudo aquilo. E, infelizmente, eu não estou conseguindo. Falei, cara, você não falou com ninguém. Então, assim, eu estou pregando ali um sermão incrível que o Senhor preparou para aquela igreja. De uma palavra que vai mudar a vida. Só que como é que o cara não tem o que comer? O cara não tem dinheiro para pagar o aluguel. Ele não vai estar ali inteiro. Cara, o que a igreja pode te ajudar? O que eu posso te ajudar? Parecia Jesus para o cego, né? É, como é que pode ajudar? Pago o aluguel do cara. E... A gente chamou e eu acho estranho isso. Obrigado. É estranho isso porque, para algumas coisas, a gente é tão espiritual. Sim. Para outras, parece que a gente é tão hipócrita. Para comprar um carro, para fazer uma viagem, eu sequer oro. Mas no dia de abençoar um irmão, aí eu tenho que orar para ver se é a vontade de Deus. Cara, fala aí a conta aí para a gente. Eu não tenho tudo, mas eu tenho uma parte aqui e aí a gente vai conversar com o pastor ali e a gente vai... Pagou o aluguel do irmão, cara. Glória a Deus. E a gente, na reunião pastoral, assim, a gente senta, né? Vai falando sobre finanças e você tem que resolver toda aquela parte administrativa e tal. E a gente se vê, né? Cara, aquele irmão nunca faltou com o dízimo. E a marca que deixou na... Na vida do cara. ...primida no coração ali de gratidão, de amor. Sim, de família. E o mais importante, a gente nunca mais falou sobre aquilo com ele. Nunca mais. Ele vai saber que é ele se ele ouvir, porque é ele, sabe ele. Ninguém da igreja sabe quem é. Porque a gente também não voltou mais nesse lugar, não pôs peso. Falei, irmão, é aqui, velho. E saiba que você tem pastores que se preocupam com a sua vida. Eu não posso. Como é que você vai ser espiritual com fome, cara? Eu ia até falar, é o papel da igreja, eu falo não só a questão instituição, né? Mas estou falando a questão dos irmãos, né? Às vezes, não precisa ser um pastor, mas você está com um irmão aqui no lado, conversando, e às vezes você mesmo, né? Sendo uma ovelha, pode abençoar aquele irmão, né? Ser tocado por Deus e... Sim, e ajudar no julgo, né? Pronto! Eu lembrei de uma coisa que meio nada a ver, mas eu lembro de uma funerária que, tipo, o slogan era assim, irmãos que ajudam na hora da dor. Esse tem que ser o nosso papel, né? De ajudar na hora da dor. Só que tem um porém, pastor, que eu percebo também, assim, que é meio que uma cultura. Se não tem essa cultura, a pessoa também não vai ter a facilidade de se abrir, né? De falar, de... Tem que ser criado, né? Esse canal. Como é que eu vou? Eu nunca vi ninguém fazendo aquilo que eu tenho falta. Não é referência pra mim esse lugar. Se eu não vi a igreja ajudando, aconselhando, se eu não vi a igreja visitando, se eu não vi a igreja ouvindo, eu não vou falar. Porque... Aonde que tá a minha referência? Se a igreja não me passou essa referência, ela também não vai ter o meu clamor ali naquela hora. É essa questão da cultura que você falou é fundamental. É estabelecer essa cultura de reino, de sacerdócio. É claro que com responsabilidade. Como eu te falei, foi um alguém que o cara tá correndo atrás, mas... A gente sabe que são fases. A vida são fases. E, infelizmente, ele tava numa fase complicada. E talvez, nesse lugar, Deus tava ensinando muita coisa pra ele. Com certeza. Né? Talvez, cara... Foi necessário passar por aquilo, né? Eu não sei as coisas que Deus faz. A história de Jó. O que você explica a história de Jó pra mim? Você pode pegar qualquer comentarista bíblico lá que ninguém consegue explicar por que aquelas demandas. Por que isso, Deus? Por que os filhos? Por que tudo? Ah, mas ele deu tudo de novo. Aí, cara, matou o filho. O filho você não repõe, irmão. Você pode perder um carro e... Mesmo que seja em dobro. Você pode... É, você perder um e Deus te dê mais vinte, aquele um ainda vai doer. As pessoas, os funcionários de Jó que perderam... Que naquela época falassem de escravos, né? Cara, por que isso, Deus? A fala de Jó no final. Porque eu te conhecia e te ouvi falar. Mas agora os meus olhos te veem. Então, assim, Jó tirou a lição. Será que não é isso que Deus faz com a gente todo dia? Os mares, os vales tenebrosos que a gente passa? E aí você vê. Voltando à questão do aconselhamento. Daquele jovem que eu ajudei. Isso foi em 2019. O que a gente teve em 2020? Pandemia. Caramba! Aquilo foi loucura. Sim. Quem estava pronto para aquilo? E qual igreja? Igreja fechou, irmão. Se eu sou igreja no templo, ferrou. Porque a igreja fechou. Eu não posso abrir. Eu não posso sair de casa. E as pessoas morrem. E a gente que... Eu, na época, não era ordenado pastor. Mas a gente que estava ali... Irmão, a nossa... Será que eu vou enterrar alguma ovelha? Aí vem aquela coisa do grupo de risco, né? E todas as ovelhas que estavam na... Você começa a pensar. Está se cuidando? Está... E aí vem, no meu caso. A minha esposa morre. De Covid. Em 2020. Aí, para mim... O céu abriu. Eu estava num lugar de... Almejando o pastoreio. Caminhando cada vez mais perto. E o que acontece? Minha vida muda. E eu não era um alguém que convivia com a morte. Eu não ia muito para velório. Eu não... Eu, para ser sincero com vocês, Eu nem chegava muito perto do caixão. Eu ia ali. Quando eu era alguém da igreja, Algum irmão, algum parente de algum irmão. Eu ficava meio de longe. Porque eu ficava com aquele negócio... Eu não quero ter essa visão para mim. Eu quero trazer... E... Eu me vi nessa condição, cara. E agora? Cadê Deus? E porque eu não estava preparado para isso. Eu não estava pronto para isso. E eu estou vendo o mundo inteiro chorando por pessoas. Então, eu perco minha esposa num dia. No outro dia, a mãe de uma ovelha entuba. Você fala... Ai meu Deus, e agora? O que vai ser? Aí morre depois. E aí você vai lidando com aquelas perdas. Você vai lidando com a minha vida que mudou. Os meus planos. Os meus projetos. Só que eu comecei a enxergar no Senhor que aquilo foi fundamental para mim. Não que ele usou a morte de alguém, né? Enfim. Era o projeto dele e acabou. Mas eu, nesse lugar, eu tinha duas opções. Ou eu vou correr. Ou eu vou fugir disso. Ou eu vou enfrentar isso. E qual a melhor forma de enfrentar isso? Eu não sei. Ah, mas... Vai se revoltar? Porque são as fases do luto, né? A psicologia fala muito sobre as fases do luto. Tem a revolta, tem a dor. Depois tem ali o conforto. Enfim. E são cíclicos, né? E eu sempre falava de um Deus que... Ele supre a dor. Um Deus que consola. Eu sempre orei ao Espírito Consolador. E agora, irmão? Agora é a hora de você provar da comida que você deu pra todo mundo. Eu já tive pessoas que sofriam perdas, mas eu nunca tinha tido. Porque Deus vai consolar. Se eu consolo... Tá, e agora, irmão? Eu tô trancado num apartamento aqui. Eu não posso sair de casa. Os irmãos da igreja não podem me visitar. Então, fica uma situação complicada. A igreja tá fechada. E foi nesse lugar, cara, que eu brinco e falo, cara, foi nesse lugar que Deus me converteu mesmo. A fé. Porque eu tinha muito embasamento teológico, muito conhecimento. Eu fiz uma faculdade que instigava a gente à leitura. Então, 2018, 2019, eu li 53 livros em cada um dos anos. Porque eu tinha que ler um livro por semana e fazer resenho. Então, conteúdo teológico, debate teológico, nossa, eu adorava, eu amava. Fora a leitura bíblica e tudo mais. E agora, irmão? Onde tudo isso que você tem vai fazer sentido pra você? Onde tudo isso que você tem pode te salvar desse caos? E aonde eu achei? No texto. No texto cru da escritura. O salmista. Eu costumo dizer que Davi me tirou de um buraco. As falas de Davi. Os lamentos de Davi. Os prantos de Davi. Os gritos de socorro de Davi. Cara, Jeremias. O profeta Abacuque, cara. Um cara a olhar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta. Não era uma realidade futura. O cara tava olhando e tava falando. Ainda que isso não aconteça. Isso, isso, isso. Eu me alegrarei no Senhor. E eu ficava... É possível. Nos momentos de devaneio, assim, eu tive pensamentos suicidas. Vozes que falavam na minha cabeça que eu precisava lutar contra. Ó, pula daí que a dor passa. E eu morava, assim, num prédio. E eu fiquei... Meu Deus. Até que eu... Eu... Orei ao Senhor muito claramente, assim. E foi uma situação muito interessante. Que... Nesse dia... Eu tinha uma senhora, Dona Vilma. Que hoje ela descansa no Senhor. Que ela cuidou muito de mim nesse tempo. E... Eu tava nesse lugar. Até emociona. Da varanda. Convicto de que a minha... Minha última saída seria pular daquela varanda. Porque eu não aguentava mais sofrer, cara. E não tinha revolta, cara. Não tinha rebeldia. Falar... Ai... Deus é... Não. Eu só que eu tava sofrendo muito mesmo. E eu tava escolhendo a roupa de pular na varanda. Olha que doideira. Muito natural. Igual eu escolhi essa roupa pra mim hoje. Não tinha nada... Eu tava olhando ali no guarda-roupa. E meu telefone tava em cima da cama, assim. E a filha dela me mandou uma mensagem. Fala assim... Minha mãe tá te chamando pra tomar um café. Ó o café aí de novo. E eu... Ah, vamos, né? Depois eu pulo. E eu desci. E a filha dela tinha dois filhos que... Eu sempre cuidei muito. Brincava muito com os meninos. O João e a Júlia. E... Eu subi. Fui lá na casa dela. Tomei esse café. E a gente riu. Brincou. E enfim. E eu voltei pra casa. Mas a certeza... De pular ainda tava... Eu ainda pensei... Vou ter que tomar banho de novo. E eu parei o carro na vaga. Parei assim na vaga. Bem no canto. Falei... Ah, não sei quanto tempo esse carro vai ficar aqui. Olha o planejamento. Não sei quanto tempo esse carro vai ficar parado aqui. Deixa aqui. No canto que não atrapalha ninguém. E subi. E eu tô subindo. Eu morava no terceiro andar. A garagem subsolo. E não tinha elevador. Eu tinha que subir andando. E... Cara, quando eu cheguei ali. Entre o primeiro e o segundo andar. Parece que... Sabe o filho pródigo? E caindo ele em si. Se lembrou do pai? Foi essa hora. Eu comecei a chorar, cara. Falei... Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Senhor, me perdoe. E eu comecei a chorar. E o povo passava. E todo mundo no prédio sabia a minha história. E o povo queria me consolar. E eu falei... Não, eu só quero ir pra casa. Eu só quero ir pra casa. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar. E eu chorava. E chorava. Eu fiquei assim quase que... Com certeza já aconteceu. De você chorar e não ter lágrima. Eu tava desse jeito. E não tinha lágrima, cara. E eu constrangido. 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 E hoje, essa moça que me ligou é minha esposa. O João e a Júlia que brincaram comigo são os meus filhos do coração. A gente foi se aproximando mais, se aproximando. E dois anos depois eu casei com ela. Não teve filhos? Tenho. Agora a gente tem um. Tem o Miguel. Ele tem um ano e dois meses. No primeiro casamento? No primeiro casamento, não. E eu sempre me questionei isso também. Era uma coisa que eu ficava... Porque meu sonho, meu desejo era ter um filho. Eu chorava, cara, no banheiro. Acho que era até pro pastor, né? Era. E as crianças... O pastor do lado brincava comigo assim. Você tem que sentar lá atrás. Porque os meninos... Vai passar a linha? Passa aqui? Fica com você. Aí nessa já foi cinco minutos da pregação. O pastor perdeu. Eu me contei. Mas eu não dava conta. Eu ficava com os meninos. Eu ficava com o filho de casais pros casais saírem. Falei, não. Vai lá curtir sua mulher, cara. Deixa eu ficar aqui. Mas quando eu entrava no banheiro, eu chorava. E hoje? Nesse mesmo banheiro que eu chorava, hoje eu dou banho no meu filho. No meu colo. Falei, cara, só a mão do Senhor, cara. E Deus me deu uma família maravilhosa. São meus filhos do coração, mas são... A minha esposa, ela veio de um relacionamento abusivo. De agressão física. Sofreu muito, muito mesmo. A minha sogra também. Que logo depois que eu casei, a gente descobriu que ela tava com câncer. E o câncer já tinha dado metástase. E olha outra coisa de uma mulher temente ao Senhor. Ela... O meu sogro também já tinha... Já tava com câncer já há muito tempo. Eles eram separados. E ele não era convertido à fé. E ela me chamou lá em cima. E eu subi lá. E ela falou assim... Olha, Deus falou comigo que vai me levar. No começo do tratamento. Eu falei, que isso, irmão? Irmã, você não pode perder a esperança. Não, não, não. Deus falou comigo. Eu vou fazer o tratamento. Mas Deus falou comigo que vai me levar. E que não vai demorar muito. E vai levar o pai dos meninos. Eu falei, que isso, irmão? E ele tava com diagnóstico de cura. Eu falei, mas como que é isso? Ela, não, mas pode ficar em paz. E começamos. Foi um ano ali. Um ano exato que ela descobriu o câncer. Ela faleceu. Quatro meses depois, meu sogro faleceu. O câncer que tinha ido embora. Voltou. E voltou arrebentando. E no leito, ele reconhece o Senhor. No caminhar ali, que ele viu que... A gente falava com ele. Ele reconheceu o Senhor como salvador. Se arrependeu dos seus pecados. Pediu perdão pelos pecados. Pediu perdão para os filhos e tudo. E eu fico, meu Deus, isso é só o Senhor, cara. Que vai te levando para esses lugares. E nesse momento, você passou a ser um apoio para a sua esposa. Sim. A gente vai... Assim, o fato de serem perdas distintas... São sentimentos e emoções distintos, né? Porque mãe é mãe, né? E ela era muito próxima da mãe. Mas aquela escola que eu passei sozinho, eu falei, cara, pelo menos isso ela não vai passar. Eu vou estar aqui. E a gente vai deixar o dia após dia e o Senhor tratando. Porque eu não acredito que o tempo cura. O tempo não cura nada. Quem cura é o Senhor. O tempo, ele pode ser uma ferramenta de edificação ou de destruição. Isso vai de mim. E a gente vê isso no seu testemunho com a morte da sua esposa. Porque as suas escolhas te fizeram sair daquele dia mau, vamos dizer assim. Sim. Muitos não conseguem, né? Que permanecem, né? E essa eu acho que é uma grande diferença da fé, né? Porque se essa fé que a gente diz ter não é um auxílio no dia mau, qual o sentido disso tudo, né? O que que será? Porque, assim, vão ter situações na vida da gente que o dinheiro não vai resolver, irmão. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter fama. Você pode ter influência. Pode ter tudo. Mas vai chegar uma demanda que isso vai se tornar irrelevante. E os outros deuses, né? Se você pegar no Novo Testamento, o único lugar que Deus chama outra coisa de Deus, que não seja ele, é quando ele fala do dinheiro. Sim. Ele não fala, ele não chama nenhum outro Deus de Deus. Nada. Nem aquilo que a gente identifica como Deus. Deus da nossa vida, ele não... Mas o que ele fala da grana, que é esse lugar que a galera mata e morre, né? Esse vai ter um dia que vai ser relevante. Vai ter um dia que... Aconteceu comigo na seguinte forma. Tem um dinheiro aqui, vamos levar num hospital melhor. Vai falar, ó, do jeito que tá aqui, tá... Não dá nem pra tirar do tubo. Não dá nem pra tirar da sala. Ela não chega na recepção. Só se teletransportar. Então, assim, seu dinheiro aqui é irrelevante. Podia ter uma UTI do... sei lá. Aí eu... Isso tudo vai moldando a gente. Vai fazendo a gente enxergar o Senhor de outra forma. Não menospreze, é claro. Você precisa de dinheiro ainda pra viver. Você precisa de dinheiro pra ter uma vida confortável. Você precisa de dinheiro pra pagar um bom plano de saúde. Pra os seus filhos não passarem por situações adversas. Mas isso não é o fim. Não é ele que justifica tudo. Eu acho que é esse lugar que a gente precisa achar de equilíbrio. De que, beleza, eu serei intenso no trabalho. Serei intenso no estudo. Eu serei intenso no investimento. Eu serei intenso em tudo isso. Mas sabendo que não é sobre isso. É sobre o meu Senhor. Existe um Senhor sobre todas as coisas, que rege sobre todas as coisas. A resposta final é dele. Sempre. Provérbios vai falar dos planos, cara. Você pode fazer todos os planos e é bom que faça. Mas saiba que quem vai assinar, quem vai validar esse projeto, é o Senhor. Então, por mais perfeito que ele seja, pode ser que ele não funcione. E esteja apto a isso. Aos não mesmo da vida. Porque a vida vai falar não. Vão ter coisas na vida que tem tudo para dar certo e dar errado. Aquelas lourdeiras que a gente passa. Você tem muito isso no trabalho. O cara tinha tudo para dar certo e dar errado. Um investimento. Como é que isso aqui deu errado? E para o outro ali deu certo. É uma experiência dele com Deus. Acho que tem até uma frase. Os não de Deus é uma escola para você aprender. E talvez seja o lugar que a gente mais aprende. Sim. Porque quando uma coisa que me tirou, me levantou da cama um dia mal, foi Salomão falando assim, que você tem mais proveito num cortejo fúnebre que no nascimento de uma criança. Há mais proveito nesse lugar. Não. Tem um artigo do John Piper que ele fala assim, não despreze o seu câncer. Ele escreveu esse artigo na antessala de uma cirurgia que ele faria. Que ele teve que assinar um termo que essa cirurgia talvez o matasse. Porque o câncer que ele estava era muito agressivo. E era num lugar muito sensível. Não sei se era na cabeça ou algum outro. Eu sei que era em algum órgão vital. E ele escreve esse artigo que futuramente virou um livro. E ele está sentado ao lado da esposa, cara. Talvez os últimos momentos dele com a esposa em vida. Olha que doideira. E você tem esse cara que ele está escrevendo, não despreze o seu câncer. E ele estava falando da bênção do câncer. O Deus que ele achou lá no meio daqueles... Foi a mesma coisa que eu pensei comigo assim, cara. Olha o Deus que eu encontrei no vale da sombra da morte. Olha o Deus que eu encontrei no ressignificar a vida. Porque eu já estava com quase 30, cara. Isso é interessante. Eu ouvi até um pastor falando na internet. Ele cita um desses homens. Eu não vou lembrar o nome agora. Agora ele fala que esses momentos da adversidade, da dor... Nós só vamos ter como adorar o Senhor aqui, né? Pronto. No céu vai ser só... Acabou. Então, assim, ele... É mudar a ótica da coisa, né? Falar, eu tenho a oportunidade hoje de adorar em meio à minha dificuldade. Não se deixar levar por aquilo, né? É um desafio, né? Porque veio a dor. O que é isso? Isso aqui é um instrumento de louvor a Deus, cara. Cara, mas a doença chegou. Deus está me dando uma harpa para cantar louvores a Deus ali. Não, mas é difícil. É claro que é. É por isso que sem o auxílio a gente não tem. Quem é que vem a mim, os cansados e sobrecarregados? Que eu vou fazer o quê? Eu vou dar descanso? Eu vou trocar o fardo? Eu vou dividir o jugo? Né? Cara, por que esse lugar... A gente está tão assustado com ele? Não, cara. Não despreze essa dor, ué. Porque eu te garanto que no fim dela, você vai ter um outro Deus. Um outro Deus, uma outra perspectiva de Deus. Uma outra experiência com Deus. E é interessante, pastor, porque a gente vive diversas assolações na nossa vida, né? E às vezes a gente vê um cenário político, um cenário mundial e ali já bate uma angústia, desespero. As incertezas. Mas é a aplicação da palavra nisso, né? Isso. E a igreja, ela não pode se mover pela circunstância, ela não pode se mover pelo que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que a gente respeita as demandas. Existem demandas, igual a pandemia trouxe uma demanda. Mas a pandemia não pode significar o que é a igreja. As guerras não vão significar. O cenário político, a gente viu que a igreja entrou defendendo uma vertente, uma outra. Talvez não seja esse lugar nosso, né? Eu lembro de um texto, que eu acho que é Ezequiel. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e ensararei a sua terra. Pera, pera aí. O que ele falou? Se o meu povo que se chama... Quem é o povo de Deus? Somos nós. Somos crente. Então, você quer ver um mundo diferente? Gente, tenha uma igreja relevante. Quer mudar um bairro? Tenha uma igreja relevante. E aonde entra quem? Nossos jovens? Cadê essa rapaziada? A força, né? A força. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. E vocês já venceram malignos. Vocês já caminharam uma milha aí. Vocês já estão resistindo a Satanás. Então, assim, a nossa mão de obra, de ter voz, de ser ouvido, talvez eles vão chegar em lugares que a gente nunca vai chegar. E tem outro porém também. Tem aquele sentimento... Pode ter aquele sentimento de incapacidade. Ah, mas como que nós, tão poucos, vamos fazer alguma coisa? Se tiver sempre esse pensamento, nunca vai acontecer nada. Nunca. E aí a gente vê o que já é tão batido, né? Jesus, seus discípulos mudaram, né? Cidades e cidades. A ideia do Davi do Golias. Você vem com a força da tua espada. Nós vamos em nome do Senhor. Então, vocês veem, cara. A gente tá indo em nome de alguém que é maior. Então, eu acho que a gente, no discurso, questão política, questão ideológica e todas essas coisas, a gente tá tão batendo no fruto e esquecendo de ir lá na raiz, cara. Cara, esses são frutos de uma raiz podre. E pensando aqui, pastor, a gente vê também, assim, uma questão de muita visibilidade. Tudo que se faz, quer mostrar. E talvez o que é necessário é começar no oculto ali. Exato. Aonde não tem... Na raiz, né? Vai ali onde não tem. Que é justamente. A raiz tá lá embaixo, cavada. É porque a gente não quer cavar, cara, a raiz. Eu quero ir lá, pegar o fruto, subir do negócio, ter a experiência, ser a aventura, descer com o troféu e mostrar pra todo mundo. Mas vai lá na raiz, então, cara. Vamos lá mexer. E usando esse exemplo, você... Ah, vou arrancar aquele fruto. Mas a raiz vai gerar outro fruto. E pronto. Então, parece que a gente tá andando num loop infinito de um negócio que eu fiquei... Cara, tá errado isso. Pelo menos pra minha realidade, eu tô cansado de resolver os mesmos problemas. Qual a dúvida? Pode ouvir música do mundo? Falei, irmão, uma hora dessa. Você ainda tá com essa? Você ainda acredita que existe música do mundo? Tem música, irmão. E tem música que ofende o Senhor. E tem música que não ofende. Eu acho que a única divisão musical que eu acredito é música do culto e música que não é do culto. Tem música cultica e música que não é. Música que você vai ouvir, lavando louça, dirigindo seu carro, e aquela música vai ser pra glória de Deus. Mas talvez ela não se encaixe no quadro do culto. Pronto. Tá bom. Aquele termo, né? Não é uma música congregacional, né? Talvez não seja uma música que vá edificar aqui na atmosfera do culto. Beleza. Mas o jovem, ele se prende. Pode fazer tatuagem? Não pode? Pode tirar a barba? Bota a barba? Corta o cabelo? Tira o cabelo? Faz isso aqui. Faz isso aqui. Cara, eu acho que a gente precisa ir pra outras demandas. E eu cito o apóstolo Paulo. Cara, era pra eu estar dando um alimento sólido. Mas eu ainda tô no leite. Era pra vocês estarem longe. Sabe por quê? Porque esse mesmo jovem, na vida dele, além da igreja, ele já tá enfrentando um monte de desafio, cara. Ele tá enfrentando mercado de trabalho. Ele tá enfrentando faculdade. Ele tá enfrentando já pensamentos acerca de construir uma família. Ele tá lidando com conflitos no lar, muitas das vezes. E se ele não acreditar que esse Jesus, que é pregado na igreja, é o mesmo Jesus que vai lá abrir a porta de emprego, vai abençoar um relacionamento. Pois é. Vai ter esse ciclo. Aí ele chega pro pastor, ele chega pra igreja, e a maior dúvida dele é a música que ele vai ouvir. Não, irmão, a gente já passou dessa fase. A gente quer mais. Vamos entrar mais. Não é? Não é. Cara, esse negócio da música, não se preocupe que essas coisas vão colocando em ordem. O seu ouvido se ofende. E, pastor, tem uma questão também assim. O que tem te atraído? Se a música tá te atraindo, aonde tá o seu coração? Vamos lá na raiz do problema, então? Eu lembro de um homem que ele cantou uma música que prevalecia o adultério. A música. A letra da música. E ele falou sobre isso e tal, e se disse cristão. E eu falei, irmão, mas tu é casado. Que doideira é essa? Um cara casado que celebrando o adultério. Adorando o adultério no louvor. Tá errado, irmão. Isso não faz sentido. E você começa a pensar, vamos na raiz, que esse é o fruto. Então vamos na raiz. Vamos na raiz do jovem. O que que tem? São as insfondências externas. A gente, quanto igreja, tem a atenção do jovem quatro horas por semana? Isso é um dia de faculdade. que ele encontra de tudo lá. Então, eu acho que o nosso maior desafio de igreja é o crente da segunda-feira. Quem é você na segunda? No domingo, irmão. É o ser igreja fora da igreja. Ser igreja fora da igreja. É não se corromper. Só que a gente está querendo ver um jovem tão ativo. Hoje eu vejo isso demais. Que ele quer ir para as ruas. E é bom que vá mesmo. Ele quer pregar esse Jesus e tal. Falei, irmão, tenta vencer só o seu pecado hoje. Que você já contribuiu demais para o reino. Se preocupa em criar suas estruturas. Se preocupa em se fortalecer no Senhor. Num debate, talvez, com alguém na rua que você vai ter, talvez o discurso do cara hoje vai ser mais atrativo. A gente estava com uma jovem na igreja que procurou a gente chorando. Mandou a filha para uma universidade federal. Chegou lá, tinha um professor de filosofia e desconstruiu tudo que a mãe e o pai construíram a vida inteira da menina de 18 anos. A menina chegou em casa com um monte de porquês. Um monte de dúvidas. Porque os argumentos do cara eram argumentos incríveis. E são bons argumentos mesmo. Para um debate, bota o cara aqui na mesa. O cara vai ter um discurso encantador. Se eu não souber os lugares que Satanás atua ali no discurso, na fala, quais são as áreas que ele está querendo me cegar, certamente não morrerás lá do Gênesis. O que Satanás usou? Um discurso. Ele desconstruiu uma coisa, ou ele, na verdade, nem desconstruiu. Ele deu uma nova ótica para uma ordem de Deus. É verdade que Deus não deixou vocês comerem nada? Não. Qual era o mandamento? Come tudo. Menos do fruto da árvore. Satanás é o quê? Não pode comer nada. Porque o que importa comer é aquilo ali. Não é todo o resto que você pode. Não é tudo aquilo que Deus te deu que é bom. É a ausência desse um aí que é mal. Por que que é mal? Porque vocês serão como ele. Você vê que ele desconstruiu tudo. Um Deus que deixou ali no Éden de ser o Senhor, de ser o Criador, de ser o sustento, de ser a provisão. Esse Deus agora virou um cara mal. Porque ele não quer que eu seja como ele. Olha. Olha que doideira. E passou todo dia. Tinha um relacionamento. A viração do dia lá. Você imagina. Como que era esse relacionamento? Agora eu fico perguntando. Às vezes a gente fica elucubrando coisas que a gente nunca vai ter resposta, né? Mas quantas vezes Satanás tentou Eva? Quando você vê ele fazendo isso com Jesus, ele tentou quatro vezes. Ele fez quatro propósitos diferentes, né? Três ou quatro propósitos diferentes com Eva. A Bíblia retrata de uma. Beleza. Mas se já tinha uma convivência, será que ela cedeu facilmente? Será que tinha alguma coisa ali? De alguma brecha? Enfim, não sei. Mas você estava... Lembra de Sansão também. Sansão, a mesma coisa. Você está vendo que os grandes nunca caíram na primeira? Até o próprio Salomão, cara. Salomão encontra com Deus e fala o que você quer? Sabedoria para governar o teu povo. Olha que maluquice. E esse mesmo cara, ele levanta altares depois para Baal. Sim. Por conta de suas muitas, várias esposas. Você fala, cara, o cara teve um encontro com Deus e esse cara... Como, irmão? Que você cedeu a isso? Você ouviu a voz do Senhor? E hoje você cedeu porque uma mulher que é de outra tribo, que adora outro Deus, que queria agradar uma comunidade, você vai lá, pega os recursos do templo, do povo de Deus e levanta. Olha que loucura. Mas aconteceu. E isso acontece com a gente todo dia. Como é que eu vou lidar com isso? Porque essa é a maior guerra, cara. Minha guerra não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o partido político, não é com bandeira ideológica. A minha guerra são contra os meus pecados. É resistir àqueles pecados, àqueles sentimentos que permeiam aqui dentro de mim que querem me dominar e me levar para longe de Deus. Então, como é que está essa luta? Se eu fosse hoje um lontador contra o meu pecado, se eu fosse olhar um placar, quem está ganhando, quem está perdendo? Como é que eu estou vivendo essas minhas relações? E quais são as relações que são para a glória de Deus? São só as boas relações. mas quando eu pego o fruto do Espírito, eu tenho bondade, longanimidade. Como é que eu vou ser longânimo? Como é que eu vou ser paciente? Eu preciso do caos. Eu preciso da diversidade. Para ser forjado. Eu acho que esse é o grande lance, porque nós temos filhos pequenos que vão chegar à adolescência, um dia vão para a universidade. E é essa forja, né? Porque às vezes a gente percebe que é muito automático. As coisas entram no automático com uma facilidade muito grande. E quando sai um pouquinho, você já quer tentar colocar de novo, porque é o lugar, é a zona de conforto, de segurança. Só que chega um momento, como você contou essa história dessa menina, que foi para... que tudo isso vai ser confrontado, né? E se não for verdadeiro, se não tiver sido provado no fogo, agora o desafio é para nós pais, né? Sim. Como que nós vamos criar esse ambiente para os filhos serem provados no fogo, serem forjados? Exatamente. Porque eu não vou conseguir cuidar de estar ali toda hora. Então, eu acho que para mim, pai, eu tenho uma filha de 11 anos, a Júlia, o João tem 7, e o Miguel tem 1. Por mais desafiador que seja, eu acho que a menina mais velha é mais problema, né? O pai já pensa em um monte de coisa. Eu fiquei, eu estava brincando com a minha esposa, eu falei, eu acho que eu tenho uma Copa do Mundo para assistir tranquilo. Na outra, eu já não sei se vai ter um malandro aqui no meu sofá. Ela, você já está pensando nisso? Eu estou pensando nisso desde o dia que a gente casou, minha filha. Eu converso com os pastores lá da igreja, o pastor Antônio, ele tem 3 filhas. 3. Uma delas já tem 18. E o pastor Grátis tem uma, que tem 16. E tem um malandro lá. Falei, rapaz, você tem coragem, eu quero morar. Filha do pastor, rapaz, o cara te batizou, meu filho. E é assim que você retribui. Que ingratidão é essa, rapaz? Você é a menina do papai? Você está doido, cara? Não pode não, irmão. Está tudo errado, está tudo errado. O líder desse é bom. Irmão, saiba que você está no meu rastro. Se um dia eu sonhar que você passou do ponto, eu te pego. E a gente ria, eu falei, não, aí a gente brincando, eu posso ter um tonelho, daqui a pouco a senhora está chegando. Você é primeiro, a sua já tem 18, a minha só tem 11, e você tem 3, eu só tenho uma. Mas eu lembro de, todo dia, de tentar mostrar para eles o que é amar a Deus mesmo. Que o trabalho na igreja não é um enfado. Ser igreja não é, e eu acho que para mim, o Hudson principalmente, eu sou pastor. Minha esposa não é pastora. Os meus filhos, ah, mas vocês são uma família pastoral. Somos uma família pastoral. Mas o peso do pastor, o peso não, a responsabilidade, porque pastorei não é um peso. mas a responsabilidade do pastor é minha, não é sobre os meus filhos. Os meus filhos tem que se deleitar no Senhor, também. Então, minha esposa me ensinou demais que ela trabalha no infantil, e a gente erroneamente, muitas das vezes, tirava dos nossos para dar para o filho dos outros. Ah, vai ter alguma coisa na igreja que vai dar uma lembrancinha. Aí, ah, chegou uma criança agora, visitante, está sem lembrancinha. Ah, não, dá aqui. Aí dava dos nossos. Aí ela me chamou e falou, isso está errado. Porque eles que ficam aqui com a gente, eles estão participando. Não é justo isso. Então, a gente vai cuidar dos nossos. E a partir disso, a gente começou. Os nossos filhos participam, mas os nossos filhos também são jovens, são crianças. O meu filho, eu acho que é o que mais corre na igreja. Não tem... Rapaz, o povo me olha todos, filha, ah, irmão, sete anos, não tem como não. Atleta, atleta de Cristo. Se quer jogar, é bola, meu amigo. Lá em casa, tudo é bola, lá em casa toda hora é bola jogando e o barulho do Cristiano Ronaldo. Porque eu tenho um desse também. Eu acho que o meu maior desafio com o João é falar para ele ficar sentado. Rapaz, ele não senta. Ele não senta. Ele fica no carro, ele põe os pés no banco e agacha. Falei, cara, não é possível. Você não está com o pé no banco. E passa o cinto na coxa, assim. Falei, meu amigo, bota esse cinto, cara. E a mãe dele, João, se acontecer alguma coisa, você vai voar aqui. A Júlia não, a Júlia ela já... E o Miguel tem um ano, tudo é bagunça. A Júlia já levanta, já arruma a cama dela e tal. E eu falei, olha, no seu arrumar da cama, você glorifica o Senhor. Quando você cuida daquilo que Deus te deu, você glorifica o Senhor. Porque provérbios ensinam que eu tenho que cuidar daquilo que o Senhor me deu. João, quando você guarda seus brinquedos, você glorifica o Senhor. Você tem que amar ao Senhor. não é um peso estar com o Senhor. Não é o peso, a igreja não é o peso. Não ceder ao pecado não é um peso, mas é um algo de alegria. Olha, eu tenho um pecado. Eu tive um jovem que sofria com pornografia. E ele sofria muito com isso. E aquilo, eu falei, é mesmo, o cara virou uma compulsão. E a gente sabe o que a pornografia traz, né? E ele virou um compulsivo. de sentir dores e tudo mais. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer? E a mãe falou assim, vamos orar, irmão. Eu falei, não, irmão, a gente vai orar. Mas a gente vai pegar o colchão dele e vai colocar no seu quarto. Não, mas será que... Eu falei, isso aqui é uma demanda familiar. Isso aqui não é uma demanda do seu filho. Eu vou precisar do Senhor, vou precisar da senhora, vou precisar da irmã, vou precisar de todo mundo. então esse jovem passa agora a dormir no quarto dos pais. Os pais vão perder a liberdade de casal, mas em prol de algo maior, que é um filho que vai vencer a pornografia e tudo que ela carreta. E você vai tomar banho de porta aberta. Vamos lá? Vamos estimular. Que ideia? A fé e obras, irmão. A gente tem que fazer e agir. depois de três meses ele me ligou um dia chorando. Falei, o que foi, irmão? Irmão, eu dormi sozinho no meu quarto. Olha a vitória. Falei, cara, sério. Louvado seja o Senhor, cara. E agora? Ele falou, agora eu vou tomar banho de porta fechada. Porque ele tomava banho de porta aberta conversando com o pessoal. E o banho era assim, Entrava e sai. Porque aquilo estimulava coisas nele. Falei, e assistia. Não, eu não estou assistindo. Eu não estou assistindo. Falei, toda vez que você sentir qualquer coisa, você pega a Bíblia. Lê um capítulo da Bíblia. Ou lê um versículo. O que for mais fácil para você? Ah, mas um versículo é muito pouco, gente. Um menino de 16 anos que nunca leu nada na história dele. Só lê coisas da... Vamos devagar. Vamos a poucos passos. A última vez que eu conversei com ele, eu acho que tem um ano, um ano e pouco, ele era líder de ministério, casado. Isso tem tempo já que aconteceu, foi no começo da jornada. Então, o menino encontrou paz, encontrou alívio, encontrou refrigério no Senhor e moldou a vida dele, cara. Se ele continuasse aquele ato, o cara ia se derrubar cada vez mais. Um abismo, chama outro. E hoje, e é isso que eu penso, por exemplo, dos meus filhos, a minha esposa até brinca, que às vezes eu acho que você é muito duro com os meninos e é muito flexível com as meninas. Eu falei, mas tem que ser. Eu estou criando homens. Eu tenho um amigo que ele tem três filhos e mulher, marrom. E a gente brinca que quando está todo mundo junto, é aquela doideira, né, de menino. E com os meninos, eu fico, senta aqui, fica quieto, faz isso. Tá bom, meu amor, tá bom, princesa. Tá bom, vai com Deus. Eu te amo. E com os meninos, bora, senta, rapaz, e para de conversa. Aí ele falou, uts, mas eu falei, cara, são homens. E o exemplo que eu dei, eu falei, porque talvez, talvez não, porque um dia eles vão na casa de um cara igual você e vai levar sua filha embora. Eu tenho que preparar ele pra isso. Eu tenho que fazer com que ele saiba o que é casamento. É para ser homem mesmo. É. Sabe, eu preciso que ele ame ao Senhor. Porque hoje, minha mãe fala muito disso. Ela fala, interessante, porque quando vocês estavam aqui em casa era mais fácil. Porque eu ia no quarto e eu via todo mundo. O meu irmão ainda está lá, mas o meu irmão vai fazer 21 anos. Então ele sai no mundo aí e volta só mais tarde. Agora não. Agora eu preciso ligar. E eu falo isso hoje pra minha esposa. Falei, agora pra gente está bom, os meninos estão aqui no quarto. Às vezes estão aqui até na cama com nós. Mas e daqui a pouco? Daqui a pouco não vão estar. Daqui a pouco, e eu vou te falar, se você pega uma expectativa de vida do brasileiro homem, que é 78, né? E da mulher eu acho que é 80. Se você for pegar o tempo que eles ficam sob o controle dos pais, irmão, não dá um quinto da vida deles. A grande parte da vida dos nossos filhos vão ser vividas longe da gente. Aí eu fico, tá, eu vou agarrar esse menino aqui pra mim. Vou, nada. vamos influenciar os nossos jovens da igreja. Deixa eu te falar, esteja aqui quando a gente estiver falando de família, que hoje você tem 14 anos, aconteceu isso com a gente. Eu era líder de um menino de 14 anos que era menino, cara. Menino mesmo, homem, ele já amadurece devagar, né? E um menino de 14 anos era menino, menino. eu casei esse menino ano passado. Se você for ver, num período de 6 anos, é muito pouco, cara. Hoje você compra um carro em 8 anos. Se você for ver, é um financiamento. Eu saí de um menino e esse cara hoje é um homem da casa. Ele levou a filha de alguém e o cara hoje e você fica, meu Deus, será que esse cara é muito pouco tempo, cara? Uma faculdade é 5 anos. Dependendo, e o quanto mais aumenta o grau que você tem que fazer especializações, é... Tem faculdade que vai 7, 8. Aumenta o tempo. Aumenta demais. Poxa, um menino, cara, ontem. E esse cara hoje, ele está constituindo uma família. Mas será que ele está pronto para viver para a glória de Deus? Para ser o homem que Deus espera que ele seja? Para que ele seja de fato aquele sacerdote, aquele cabeça em que a mulher tem prazer em se submeter porque sabe que o cara está levando o governo. Agora, eu sou pai e meus filhos e o meu João e o meu Miguel. Que hora que eu vou olhar e vou poder soltar, abrir a gaiola e falar, não, já pode ir já. porque na cabeça deles é assim, né? 15 anos. Eu aconselhei um esse dia, falei, esse trabalho? Não. Você tem dinheiro para comprar lanche? Não. E você quer namorar? Seu pai que te leva, seu pai que paga. Seu pai já tem a mulher dele, filho, que é sua mãe. Ele já tem a dele, ele vai sustentar a outra. Aqui é o mesmo conselho. É. Ele vai sustentar a sua ainda, ele já sustenta a dele. Então, você não consegue nem se manter. E outra, você vai entrar no restauramento dessa idade para você ficar tentando sua carne? Até quando? É no mínimo quatro anos, irmão. Se provando todo dia. Você acha mesmo necessário? Você acha que isso é fundamental? Eu não vejo isso de uma forma que edifica de jeito nenhum. Aí entra uma questão da mentalidade, né, pastor? Porque, como foi falado mais cedo, a realidade mudou. Sim. As meninas, as moças, as mulheres de hoje têm outras formas de pensar, né? Mas, a palavra não muda. Não. Então, assim, se eu seguir a palavra, o que a palavra diz, né? Na multidão de conselhos... Que habita a sabedoria. Então, assim, quer tomar uma decisão que pode ser uma decisão importante... Sim. Converse com pessoas, né? Que já chegaram lá, principalmente, que já passaram o que eu passei. O que eu tô pra passar, né? Sim. É o pastor Sivaldo, o nosso conselheiro sênior. Ele não tem formação teológica, assim, igual a gente, né? Mas é um cara que quando eu tô na mesa eu me calo, irmão. Não falo. O que que eu vou falar pra ele? Eu concordo e às vezes faço um comentário. Mas eu me calo. Eu vou com papai e caneta. Às vezes ele me chama lá na casa dele, aí ele abre o portão, assim, a gente entra. Senta aí, pastor. Ele tem uma mesona de madeira enorme. E ele começa a contar histórias da vida dele. Que eu fico pensando, cara, isso pode ser eu amanhã. Ele teve os filhos dele, um dos filhos, ele se afastou dos caminhos do Senhor. e a mãe, e bebeu e tal, e a mãe dele, e ele falava assim, não, quando ele saia na festa de um lado, Gorete ia pra oração do outro. E ficava ajoelhado ali. Até ele chegar. E ele chegava bêbado. Ele chegava sujo. A última vez, ele chegou em coma alcoólico. Os amigos jogaram ele na varanda e foram embora. E ele lá. E o povo, que ali era pra ser povo de Deus, ficava assim, não, deixa esse menino. Não tem mais jeito. Rapaz, tu imagina escutar um negócio desse do seu filho. Fala, não, minha amiga, é meu filho. E eu lembro de uma fala da Gorete, que ela falou se lamentando com o Senhor. Ela falou, Senhor, eu não fiz filho pra perdição. Eu fiz filho pra glória de Deus. Os meus filhos são pra tua glória, pro teu altar. Amém. E eu falei, nossa, que oração é essa? Irmão, não sei se eu faria. Sabe? É igual o Seja Feita a Sua Vontade. Eu acho que é a oração mais difícil. Pra um coração angustiado? Opa, tá doido. Que quer uma resposta? Meu amigo, loucura, velho. E então o tempo passa. Os anos passam. Não foi ontem. Não foi pra hoje. E o menino na casa dele. E ele amando. E ele cuidando. Até que um dia no casamento do menino. Olha que loucura. Eles passam ali minutos, minutos, no fim da cerimônia chorando, abraçando um a outro. Onde o filho pede perdão. Por tudo que o pai fez. Por tudo que fez ao pai. E eu falei, pastor, demorou tanto? Ele é real. Demorou 30 anos. Mas, assim como a Gorete orou. Nossos filhos não são pra perdição. Nossos filhos são pra eternidade. Eu acho que pra nós, cristãos, é muita frustração. Você ministrar. É algo que eu peço muito a Deus. Sabedoria, sabe? Pra saber lidar. Pra que eu não tenha que lidar com isso, sabe? de pregar jovens, pregar famílias. E os meus tão longe. Porque talvez algum momento ali da caminhada eu vacilei, sabe? Sim. Eu, caramba. Será que eu fiz alguma coisa? A minha filha, ano passado, na verdade, era retrasada. Quando o Miguel tava na barriga da mãe dele. A gente fez uma reforma na nossa casa muito boa. Trocamos de carro. Arrumamos o quarto deles. Eu tava me sentindo. Sabe quando você se sente? Você vê em cima. Deu certo. Aquela fase de que você quer chamar todo mundo pra sua casa. E eu, só que eu tava na rotina de trabalho louca. Eu saia de casa cinco e pouco da manhã e checava oito horas da noite. E o que que eu tinha pra eles? Cansaço e raiva. Fora as vezes que ainda tinha demanda na igreja, tinha demanda de tudo. E até que um dia ela, cinco e pouco da manhã, não sei se vocês têm, né? Mas eu acho que eu tenho uma rotina. Eu sempre sento no mesmo lugar pra amarrar o cadastro. Eu tava sentado ali no canto do sofá amarrando o cadastro. Cinco e pouco. Ô, meu amor, você tá acordado. Você vai trabalhar? Eu falei, vou. Por que que você trabalha tanto? Eu falei, olha a minha hora de brilhar. Olha aí, meu. Olha a casa. Olha lá. Olha a escola. Olha isso. Olha isso. Sabe o que ela falou pra mim? Mas eu queria você aqui. cara, aquilo me quebrou no meio, assim. Que eu enchi o olho da água. Eu fui trabalhar. Quando foi mais tarde, eu liguei pra minha esposa e falei, não dá mais. Eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Eu vou ter que ir pra invertir em alguma outra coisa. Eu vou ter que... Não dá. Não dá, porque eu tô perdendo eles. Eu tô vendo eles cada vez menos. as coisas estão acontecendo dentro da minha casa e eu não tô vendo. E aí, assim foi. A gente estabeleceu um plano, uma meta e a gente mudou e eu consegui começar a trabalhar de casa. E... Eles acordam e eu tô lá. Eles falam alguma coisa e eu escuto. Não, mas não precisa. São nas pequenas pedras que vão derrubando a gente. Não são as grandes pedras. É aquele amigo que não tem nada a ver que ele vai levar seu filho de você. como eu tenho ouvido isso de pais que hoje se lamentam. Porque seus jovens... Essa mãe mesmo. Porque ela cobrou da filha passar nessa faculdade. Ela investiu o tempo da filha, o tempo dela, dinheiro, cursos e tudo, escola boa. Não, você tem que passar na Universidade Federal. E então, essa menina vai. E o pastor Gladys aconselhando e falei, você preparou toda a parte administrativa. Mas você não preparou o coração da sua filha. E eu aprendi isso demais. Falei, cara, eu não... Eu não quero deixar herança pros meus filhos. Mas é o que eu quero que eles amem o Senhor. Como eu amo. Eu quero que eles amem, que eles tenham as experiências deles com o Senhor. e a gente sempre instiga nossos filhos a isso, sabe? Às vezes o João tá com medo. Ah, eu quero dormir com vocês, que eu tô com medo. O filho já orou. Então vai lá orar. E fica aqui na porta, vem. Senhor, eu tô com medo. Mas é a oração dele. Senhor, eu tô com medo. Eu quero dormir, Senhor. Oh, Deus. E eu não vou lá falar pra ele as palavras que ele tem que falar. Eu deixo que ele fale as palavras dele. Até que ele tá ali. ali. Pega no sono. Aí, no outro dia, e aí, cara, como é que foi? Ele, eu orei e Deus me deixou dormir. Glória a Deus. Ah, Júlia, a mesma coisa. Fazer uma prova. Falei, ora, mas estuda. Não só ora, não. Estuda também. Mas tudo você consagra ao Senhor, minha filha. Tudo consagra ao Senhor. Aí ela fez uma prova pra ela entrar no colégio militar ano passado. Não passou. Ela olhou pra mim. Mas eu orei. Falei, oh, meu amor, só que os planos do Senhor pra você não eram esses. Os planos do Senhor pra você são outros. Então a gente vai procurar outra escola. A gente mudou ela de escola. Aí colocou numa escola agora de ensino cristão menor. que não é tão grande quanto ela estudava. E hoje ela tá completamente inserida na escola e tudo. Eu falei, tá vendo, meu amor? Os lugares que Deus tem preparado pra você. Tudo no cu dele. Tudo no zelo dele. Ele é... Como Deus é bom, né? Deus é muito bom. Amém. E eu acho importante a gente intensificar neles e nos nossos jovens como igreja também. Tenha suas próprias experiências, cara. Cara, o que Deus fez contigo? O que Deus falou ao seu coração? Eu lembro de um pastor famoso aí, ele falando, ele falou, a minha oração era... Porque... O que que Paulo viu? O que que Elias viu? O que que Abraão ouviu, cara? O que que Davi viu? O que que esses caras viram pra morrer pelo que eles acreditam? O que que os discípulos viram? Eles viram alguma coisa que talvez a gente ainda não viu, cara. Ou a gente não viu na mesma intensidade, porque eu sei que eles têm as experiências deles, né? Mas o que que esses caras viram? Pô, o que eles viram pra eles foi suficiente. Os discípulos ali na beira, na margem ali, depois da pesca maravilhosa, pô, ver Jesus multiplicando os peixes ali pra ele no mar foi suficiente pra eles, cara. Paulo já teve que ver a pessoa do Cristo, que os testemunhos não eram. Então, Elias ouviu uma voz. Você vê Samuel, cara, que foi entregue ali num lugar de corrupção. Os filhos de Eli, né, que tava arrebentando, acabando aquelas coisas do tempo. E ele ouve a voz de Deus e o líder que tava ali com ele precisou de três chamadas de Deus pra saber o que era Deus que tava falando. o que que esse cara ouviu a voz? O que que será? É isso que eu acho válido. O secreto, sabe? A gente precisa valorizar isso. A gente falou no começo aqui da questão do culto, né, de muito tempo e tal. De muito grande, na verdade. E é bom, são sementes mesmo, você joga nisso. Só que depois você tem que vir colhendo. você tem que vir depois olhando ali quais são as sementes que caíram, como é que tá o solo, tá bom mesmo, não tá. Tem que melhorar o solo. Porque empurrar esse povo pro secreto pra ter uma vida aonde o lugar secreto não é desconhecido, sabe? Mas é um lugar que eu sinto a falta em não ir. Às vezes eu falo lá na igreja, eu falo, irmão, tem uma semana que o senhor não tem teu coração, cara. Como é que você passou essa semana, irmão? Sem orar o senhor? Como é que consegue? É! Cara, como é que você conseguiu passar uma semana sem orar? Sem ter um momento de entrega e você tá aqui bem. O que me deixa doido é que você tá bem. Nada te incomoda? Como não, irmão? Esse lugar... Ai, irmão, quando eu sinto tanta falta de não vir pra igreja, eu também, irmão, mas eu sinto mais falta ainda de não estar com ele. Sabe, quando eu falho na minha agenda e eu deixo o meu dia muito tumultuado e eu só me entrego pra Deus cansado. Poxa, meus momentos de oração são com sono. Eu preciso ter artimanhas. Preciso orar em pé, tomando água, com vontade de fazer xixi pra não dar sono. porque se eu me ajoelhar eu vou dormir. Olha que loucura, velho. Olha o nível que a gente chegou. Pô, será que eu amo Deus mesmo na vera? Eu me questiono isso demais, assim. Será que eu cheguei nesse lugar de amar sobre todas as coisas? Sabe? Será que eu... Será que se Satanás chegasse a Deus igual ele chegou pra Jó e... Será que Deus daria o mesmo testemunho? Porque quem foi que chamou foi Deus. Foi Satanás que perguntou de Jó. Foi Deus. Viu, meu servo Jó? Sabe aquele pai orgulhoso da conquista do filho, né? Nossa, meu filho fez tal coisa. Ai, meu filho fez isso. Parecia Deus mostrando isso. Será que quando ele olha pro Hudson, assim... Será que eu cheguei nesse lugar de Deus olhar pra mim e falar que de reconhecer dentro de mim que eu tô no... que ele tá naquele lugar intocável ali? Ó, Deus, ele tá num lugar tão enraizado dentro de mim que nada tira. Será? Claro que Paulo fala, né? Aquele que tá com o pé cuidado pra não cair. Talvez esse lugar tão autosuficiente assim não exista. Mas que não seja qualquer coisa que me derrube. Será que é qualquer coisa que me tira? Será que qualquer nervoso? Eu acho que isso precisa ser muito pensado pela gente. Porque a gente foi pro lado do sobrenatural e é importante. Terá suas experiências mesmo. Mas e o natural? A gente tá fazendo direitinho? O ordinário, né? É, o ordinário. A gente tá seguindo a ordem. Tem um livro que se chama Celebração da Disciplina. Cara, é um livro surreal. Ele fala das disciplinas espirituais. Deixa eu anotar esse livro aqui. Aproveitando. Ele é a minha primeira leitura do ano. Todo ano eu começo com celebração da disciplina. Pra eu não esquecer esse lugar, entende? Porque a gente é muito fácil a gente negligenciar a oração secreta. Muito fácil. A gente cair no farisaísmo. Jesus, quando ele vai falar da oração, ele vai falar do fariseu no seguinte ponto, do hipócrita. Porque ele olha, é uma oração circense, velho. Ele ora só em público. Será que eu preciso de uma agenda de oração? E aí, onde a gente conta igreja, faz agenda de oração, curto de oração, círculo de oração, índice daquilo de oração, índice daquilo de oração. É importante? É. É natural que se tenha. É bom que se tenha. As referências de oração ali, né? Acho que toda igreja tem, né? Aquela galera que tu olha e fala esse aí é do grupo de oração. Os intercessores, né? Tem uma campanha de oração no secreto. No secreto. Você vai fazer uma campanha de... Aí vão perguntar, mas vai ser que dia, pastor? Todo dia. Ó, da hora, todo dia lá na sua casa. A gente vai deixar a meta aberta. Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Não tem essa? Então, irmão, a gente vai deixar essa meta de dias aberta. Mas eu acho que esse lugar que vai moldando a gente, que vai forjando a gente, se perder, ué. Porque a gente não consegue organizar a nossa agenda, cara. Eu brinco lá, eu falei, irmão, você não tem horário pra acordar, nem pra dormir, tem não. Como é que você vai lutar contra os seus pecados, irmão? Você não consegue lutar com o despertador. O irmão pergunta, ah, não consigo levantar cedo. Por que você tá amarrado na cama? Não, então levanta, irmão. Levanta e vai fazer o que você tem que fazer, cara. decência e ordem. É, é ordem, é decência, você vai fazer. Se o seu chefe ligar, você não vai levantar? Se seu horário de trabalho amanhã, você entra oito, se não mandar entrar sete, você não vai acordar uma hora mais cedo? Então, por que que pras coisas do senhor a gente não dá conta, cara? Por que que pra aquilo que é, que é divino, porque eu acho que a gente tem uma visão de um Deus, um velhinho bacana da praça? Sabe aquele velhinho da praça que aceita tudo? É nesse aspecto que eu acho que entra esse temor do senhor, né, pastor? O temor do senhor é o princípio da sabedoria, é aonde, é uma base, né? É uma base que a gente, como você tá falando, a gente deixa se perder diante das nossas necessidades, né? Então, ah, eu tô cansado, então eu já negocio. Pronto. Ah, não, eu tenho que correr, então, pra tá em tal horário. É uma coisa que a gente vai caindo pelas sutilezas do dia a dia. Aquelas pedrinhas. A pedrinha do sono. O que que tem mais derrubado a gente da glória de Deus? O sono. O qual o maior vilão da igreja? O relógio. Ó, o culto. Tô vendo aí que o irmão vai terminar no horário. Ué, irmão, mas você tá cronometrando? E se o culto não tá bom, então, pra pessoa? Nossa! A gente até esqueceu que o culto é pra Deus. É! Uma vez, tem um irmão lá na nossa igreja, ele... ele é incrível, assim, o Wilter é um cara sensacional e ele gosta dos louvores mais antigos. E aí, quando cai na escala do Wilter, ele traz aqueles que levam a gente, sabe? A música tem esse poder, né? te leva lá na igreja que você entregou a vida pra Jesus, naquela vigília que você fez, naquele momento de oração no secreto. Cara, são músicas, assim, pra mim, que são incríveis, assim. E na voz do Wilter, eu acho que ainda fica mais... Porque é um cara que transmite pra gente a adoração mesmo. O cara tá ali se derramando no Senhor. E, nossa, aí vem os jovens. Tem que cantar umas músicas mais novas. umas músicas que a gente conhece. Falei, engraçado. As do TikTok, você sabe todas. Cara, vai atrás desses louvores. Aquele do Ademar de Campos é queremos o teu nome engrandecer. Irmão, quando ele começa, queremos o... Aquilo, eu já vou abaixar na cabeça. Onde eu tiver, que eu fico, meu Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Olha onde está a nossa confiança. No amor que é infinito. Pois só tu és o Deus eterno. Teve uma época aí que eu acho que eu merecia até uma parte da renda desse no YouTube. Era o tempo inteiro. Mas, assim, realmente é algo que não pode deixar perder. Não. E interessante que no passado, né, as histórias eram passadas através da música. Sim. eu imagino que se reuniam para contar as histórias. E é nosso papel estar passando isso, né? Seja para os nossos filhos, seja para os jovens da igreja. Sim. Ou para aquele novo convertido que, às vezes, já é um senhor, mas que precisa ser passada essa mensagem. Sim. essa música que eu falei com vocês aqui no off, o Tu És, né? Que está muito, muita gente está cantando. Comecei com um jovem, um jovem chegou para mim, a gente estava ouvindo no carro, eu fui deixar ele em casa e ele falou assim, nossa, da onde que será que vem a inspiração de uma música dessa? Eu falei, irmão, de onde? Da Bíblia? Mas, mas como? Como é que é a letra da música? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que... Quem é que conta essa história? É o poço da mulher lá, a Samaritana, é o poço de Jacó, irmão. Está lá em João, capítulo 4, vai lá. E o que ele prometeu para a mulher? Rios de água viva. Tu és... Aí ele, meu Deus! Eu falei, vamos ler lá, irmão. E ele me mandava áudio, é verdade, essa parte, eu falei, é cara, ele está cantando a Bíblia, irmão. Mas é aquela questão que eu falei, porque, infelizmente, a igreja, não lê a Bíblia. Não. Porque você só... como ela é rica. Demais. Tem resposta para tudo. O povo, eu, entra em crise loucamente. Igual o crente que não gosta de estudar. Irmão, o povo da Bíblia não tem essa parte. Qual foi a forma que o seu senhor escolheu para se comunicar com você? Com o livro. e como é que chama o livro? O livro. Os livros. Como que você não gosta? Ai, porque lê, dói minha cabeça. Irmão, não faz isso comigo, não. Me ajuda a te ajudar. Porque, se você não consome as falas do seu senhor, escritas e traduzidas para você, como é que você vai lidar com principados e potestades? O que é que você vai consumir, né? É, porcaria, né? Porque consumir a gente vai consumir. Hoje a ideia do consumo de informação, você entra no carro, quando você liga o carro o som já liga. Automático. Você não tem nem tempo de pensar. Aí você tem que desligar. Se você está desatento, você vai ouvindo aquele trem, a televisão, a gente está fazendo alguma coisa, provavelmente muita gente que está ouvindo a gente agora está lavando a louça, está dirigindo, está trabalhando e está escutando a gente, está fazendo outra coisa, porque a gente está sempre consumindo. Mas o que é divino daquilo que consumo? E o que a gente faz? Isso é que eu falo de mim mesmo, eu acho que Deus nem permitiu eu trocar de carro, já para não ter esse negócio do suco. Mas, hoje, a gente não administra bem o tempo e tudo que a gente vai fazer, a gente quer fazer no mínimo duas coisas ao mesmo tempo. É. Então, você vai fazer, vai lavar uma louça, você quer estar assistindo uma administração. Uhum. E aí, realmente, não tem uma priorização do reino. Nada. Aí você vai falar, mas eu passo o dia todo louvando, ouvindo, mas a sua atenção não está só naquilo ali. Não está. não é sobre isso. Não é sobre estar ouvindo uma música no fone enquanto tu trabalha. Talvez aquilo ali, cara, está te sequestrando de exercer alguma coisa com excelência. Você podia estar trabalhando mais focado aí. E nem faz excelência aqui, nem lá, né? Porque coisas que são faladas numa roda como essa, às vezes, precisam ser escritas. Precisam ser ouvidas mais de uma vez. Eu consumo, às vezes, principalmente material de teologia, e eu tenho que ouvir uma, nem eu tenho que ouvir duas. Você vai ouvir um Jonas Madureira, por exemplo. O cara é surreal. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Humilhada. Amigo, aquele livro ali, você fica três meses para ler aquele livro. Porque o livro é denso. Você não consegue ouvir um cara como ele em meia hora. Por mais que o sermão dele na igreja dele tenha meia hora. Ele não consegue consumir tudo que dá. Você tem que parar, você tem que ouvir, você tem que ir na referência, você tem que fazer. Então, eu acho que a gente está mais com a ideia de ter uma consciência libada de que já fiz, vou me livrar. Vou ouvir aqui um louvor e uma pregação, meu momento devocional do dia já foi. E lembrando aqui, de Josué, quando recebe ali a incumbência de meditar todo dia, às vezes a gente cria justamente isso. é claro que a leitura tem que ser mesmo rotineira, mas não é uma leitura como se lê qualquer coisa. Tem que ser uma meditação. Meditar é diferente de simplesmente ler. O meditar tem a ver com você construir sobre. O meditar é você mastigar com o dente do cérebro. O meditar é você viver a partir daquilo que você que você ouviu, entendeu e creu. Então, quando você pega o salmista, e salmo é muito bem construído, ele já começa com bem-aventurança. Puf, paulada. Parece Jesus no seu primeiro discurso público. Um dos primeiros, que é os discípulos. Bem-aventurado. Aí você pega o salmo primeiro, que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Opa, temos três aqui. Então, se detém no caminho, se assenta e anda no caminho. Bem-aventurado quem não faz isso. Ele faz o quê? Ao contrário. Ele tem o quê? É aonde entra. O seu prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. Então, ele constrói na estrutura do texto uma ideia do que não deve ser feito. Isso, o oposto, né? Vamos aqui no oposto? Vamos levantar a problemática. Qual é a problemática? O meu povo, ele está andando segundo o conselho de ímpios. Pessoas que não acreditam no que ele acredita, que escarnecem da fé. E eles estão se aliançando com essa galera. Então, isso está errado. Não é aí que você será feliz. Não é aí que a felicidade está. Aonde que a felicidade está? No prazer que tenho na lei do Senhor. E por ter prazer na lei do Senhor, ela é diuturna viva dentro de mim. Porque eu medito nela dia e noite. E qual que é o fruto disso? Olha lá. Ele começa com o contraponto e termina com o fruto. Qual que é o fruto? Antes será como um ribeiro plantar, uma árvore plantada junto ao ribeiro que dará fruto no tempo certo. Olha que doideira. Então, você sai de um lugar que escarnece, um lugar de impiedade, um lugar de pecado, um lugar de morte, de tristeza e de dor e passa agora para um lugar de alegria, um lugar de provisão, um lugar de segurança. E é interessante porque a maioria está sofrendo justamente por não viver as coisas no seu tempo como se deveria ser porque tem uma ordem para alcançar, tem uma ordem para se chegar. O ordinário, né? Sim. Perdeu o ordinário. Irmão, medita, leia, consuma, ame a palavra de Deus. Porque ela é a palavra de Deus. Ela te livra de você mesmo. Tiago vai falar o quê? De onde é que vêm as guerras e contêndrias que tem entre vocês? Vêm dos maus desejos do seu coração. Quem é o meu maior rival? Eu. Quem foi o cara que mais frustrou todos os meus planos? Os meus pecados. Quem foi que destruiu muitos dos meus relacionamentos de amizade congregacional? Foram os meus pecados. Esse meu jeito? É, mas esse seu jeito é pecado. Não, mas eu sou assim. Por isso que é pecado. Se fosse pra você ser assim, o reino de Deus, ele não era anunciado com arrependeiros. Quer dar uma desculpa, né? É, não, porque eu sou assim. Tá, mas... Vai ser assim, vou morrer assim. É, crente Gabriela, né? Crente Gabriela. Irmão, você vai ser assim até Jesus voltar? Se for assim, vai pro inferno assim. É, porque se você for encontrado assim... Cara, imagina que loucura. E eu percebo que a gente... Uma conversa muito boa essa aqui. A gente vê o seguinte. Que aí eu fico aqui, né? Como que eu posso viver isso? É um reiniciar. É um resetar e começar de novo. Agora, vai exigir uma disciplina, vai exigir um esforço. Uma prioridade, né? Sim, agora se a gente quer viver algo, vamos dizer, sobrenatural, fora do ordinário... Sim. Então eu preciso... A ação tem que ser outra. O ato. Não tem como eu sentar com os que escarnecem e querer ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. Não vai dar. A conta não fecha. Não, e se você é uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo, aí quando você se aproximar, eles vão ver isso em você. Sim, isso é influenciado. Se você anda junto... Já era. Se eu sou um deles... Eu sou um deles. É mais fácil perder do que ganhar. Porque além do mal... Não é natural ao homem se achegar a Deus. O homem, por natureza... Paulo vai falar isso na igreja de Roma sobre a lei do pecado. Aquele mal que habita em mim. Ah, porque o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal que eu não quero eu me apresso em fazer. Olha que doideira! Então o homem não vai vencer pela força de vontade. Eu não vou decidir amanhã. Não vou pecar mais. Não, eu vou vencer o pecado X e a partir de hoje... Não, irmão. Não é isso. Eu decido agora ter uma atitude diferente para ter outro resultado. O coach aprendeu isso, né? Ele ensina isso. E a gente parece quanto igreja não ensinou isso. Então assim, eu quero ter outro resultado. Ter então outras atitudes. O ambiente que eu estou não dá, irmão. Eu falo para a minha esposa que o pastoreio ele é um lugar um pouco solitário. Por que eu digo solitário? Porque você acaba se retraindo de algumas rodas porque você olha aquilo ali com outros olhos já. Aquela cara, não dá. Não tem como. Não se enquadra mais. Não dá. Isso aqui não funciona mais. A partir do momento que eu tive essa convicção do pastoreio teve coisas que não dava mais. Não porque eu sou melhor que alguém. Não, nada disso. Mas é porque Deus me chamou para uma obra diferente do outro. E pastor, não somente para o pastoreio, né? Para a vida. O santo é o separado. É você se separar. Então, não tem como a gente beber de duas fontes. Não tem como. a gente precisa talvez hoje que a gente já falou em outras ocasiões hoje o politicamente correto. Você vai se adequar ao lugar que você estiver. Mas não. Nós temos uma verdade. Nós temos um caminho a seguir. O que sai desse caminho acabou. Então, não tem como ficar negociando algumas coisas. E aí que eu acho que é um segredo, uma chave, um código. Porque enquanto você quiser querer agradar, se você quiser agradar dois deuses, você vai acabar entristecendo um. Sim. E é muito mais fácil ceder aos anseios do mundo do que você se separar para servir a Deus. Muito difícil. Porque não depende de mim apenas. Igual aquilo que a gente falou, não é minha força de vontade. É por isso a ideia da santificação. João 17. Santifica-nos na tua palavra. Na tua verdade. Pois a tua palavra é a verdade. Quem está falando? Jesus está orando ao Senhor. A oração sacerdotal de Jesus ali. Logo antes dele ser entregue. E a oração dele é o santifica-nos. A santidade vem do Senhor. Oriunda do Senhor. Por isso que não é natural a mim. Está debruçado sobre o Senhor. Isso eu não posso esperar que eu acorde. eu falo muito com os meninos lá na igreja. Eu falei, gente, dos sete dias que eu oro e leio a Bíblia, talvez três eu estou extremamente motivado a estar lá. Talvez em três dias que eu acordo e falo, agora eu vou destruir aqui. Agora, os outros quatro eu vou porque eu sei que eu preciso. Igual para a academia eu descobri a hipertensão depois da Covid, parece que aflorou um monte de coisa dentro da gente. e eu descobri a hipertensão e a partir disso eu tive um diagnóstico médico de que se eu quiser ter uma velhice tranquila eu preciso me cuidar muito agora. Exército físico, alimentação e tal. Então, tem dia que eu levanto e falo, não, hoje não quero ficar correndo ali naquele negócio. Eu não quero ir para a academia, eu tenho que sair de casa, eu tenho que trocar de roupa, está frio, vou deixar minha mulher deitada na caminha quentinha. Não, irmão. Só que eu lembro do diagnóstico. Qual é o diagnóstico? É dor e sofrimento futuro. Não, eu quero... E o desejo. Diagnóstico e desejo. Qual é o meu desejo? Meu desejo é que na minha velhice eu possa brincar com os meus netos, igual meu pai brinca com meus filhos. Glória a Deus, se Deus me der essa graça, né? Então, claro que a prova é o Senhor, mas eu vou fazer a minha parte. Então, se eu for olhar isso para dentro em mim na questão do meu pecado, quais são os lugares que eu tenho medo? De ceder mesmo. De ser vencido pelo meu pecado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me mover agora. Que eu ainda tenho sobriedade, que eu ainda tenho forças para lutar contra determinadas coisas que eu sei que está errado. Não me deixar levar por aquilo que sinto, que são sentimentos mesmo. Só que esses sentimentos, cara, são transitórios, são passageiros. e aquilo que não se vê que é eterno. Aquela música do Juliano Son, quando ele fala vai valer a pena, aquilo é um choque para a gente todo dia. De saber que chegar lá naquele grande dia que eu vou ver se valeu mesmo. Agora, você imagina o paralelo daqueles que se achegam a Deus e vim de amados do meu Pai. Se achegam a Jesus e aqueles apartaivos de mim, porque vocês só praticaram a iniquidade. Olha que loucura, irmão. E naquele dia do apartaivos, do sai daqui, não tem mais o que fazer. Não vai ter como, não, então, então deixa eu resolver. Não, agora já era. Você teve todos os anos de vida porque eu aprendi, cara, que ninguém vai para o inferno inconsciente. Dr. Heber, pastor Heber Campos, ele tem um livro que ele fala sobre os atributos de Deus e ele tem uma nota que ele fala se por um momento de insanidade o nosso Senhor abrisse as portas do inferno e convocasse todos que ali estão aos céus, muitos ali ainda ficariam no inferno porque amaram mais as trevas. é o paralelo de João porque eu vim para os meus mas o mundo amou mais as trevas. E por que o mundo amou mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Irmão, no dia que eu vou para Jesus toda a revelação do meu ser está ali, cara. Eu não consigo esconder nada dele. Eu conheço pessoas e mais pessoas que se retraem na entrega, que se retraem na devoção porque tem medo do que vão encontrar lá. A luz de Deus vindo sobre nós aqui é como essas luzes que estão aqui, cara. Nada sai. Todas as imperfeições que a gente tem vão aparecer no vídeo. Não tem nada encoberto aí, né? Nada, nada. Tudo vai aparecer. E talvez é isso que me aflige, né? Talvez é esse lugar. Quantas vezes eu já orei por respostas e achei ali na oração respostas que eu não queria ouvir, irmão. Maus que eu orava ao Senhor que eu era o causador. E eu encontrei naquele lugar porque ele me mostrou. Não, filho, o problema é você. Seu casamento está assim, é com pessoa. Sua grana está assim, é com pessoa. Porque nesse dia você fez isso. Naquele dia você fez aquilo. A sua saúde, quando eu descobri a hipertensão, eu tenho 31 anos, Senhor, vou ter que tomar remédio. E eu doava sangue. Não vou poder mais doar sangue. Mas a culpa é sua. Não foi você que pisou fora da faixa? Não foi você que cometeu seus excessos? Então não me culpe. Eu estou te dando uma nova chance agora de mudar agora. Então, eu acho que ainda aquele texto de buscar o Senhor enquanto se pode achar, eu acho que isso precisa ser muito real para a gente. todo dia. Busque hoje porque você ainda acha. Porque terá um dia que vocês buscarão e não acharão. E esse dia, irmão, está muito mais perto do que a gente imagina. Está aí, cara. Só quem se faz de cego para não ver. A vinda do Senhor está cada dia mais... E outra, Deus está chamando os céus todo dia. A gente teve a crise da pandemia que levou um monte. Para muitos foi juízo, para outros foi salvação. A gente está tendo enchentes, terremotos, maremotos, está tendo guerras, está tendo crimes. Todo dia, irmão, você liga a televisão, tem um cara que matou os filhos, que matou a mulher, que matou não sei quem, que matou não sei quem. Mas será que isso não é? Não é. Não são sinais? Está vinda? Os sinais do anticristo cada dia mais perto. As coisas vão acontecendo. As perseguições vão aumentando. O pastor... Esqueci o nome do pastor. Esqueci o nome dele. Alguma coisa é Pinheiro. Não vou lembrar agora. O cara pregou sobre uma bandeira ideológica que levantaram. Ele discordou. Na outra semana, o Ministério Público chamou ele. Não, porque se falou aqui, a gente pegou. Era um pastor conhecido? Ele teve que ir lá. Por que você falou disso? No contexto da mensagem dele, ele só pregou o que a Bíblia falou sobre a ideologia que está sendo inserida. E o cara foi chamado lá no Ministério. Então, o cara sobe no altar sabendo que aquele vídeo do YouTube pode levar ele para a cadeia. Isso não é perseguição? Um pastor de igreja, irmão? Ou você acha que ele prepara o sermão dele hoje igual ele preparava antes? Será que em um concílio pastoral da igreja dele, será que a gente continua com a transmissão? Ou só pega para os nossos aqui? Isso não é ambiência? Hoje, você defender o que você acredita é considerado pecado no meio de algumas ideologias. Então, será que a gente não está despertando para esse novo mundo que é um novo mundo que eu acredito que seja muito mais próximo do que aquilo que a gente espera, que é o arrebatamento da igreja, que é a vinda de Cristo? Aí vai de cada um sua ideia teológica, que vai passar, não vai passar, aí você é de cada um. São questões que precisam ser dadas à devida importância. Exato. Eu acho que são fundamentais. Não dá para levar a vida de qualquer maneira. Deixa a vida me levar, Vila leva eu. Obras do acaso. Parece que a igreja em alguns lugares virou obra do acaso. O que vai vir? Não sei. Como não, irmão? Nós somos munidos da sabedoria que vem do alto para a gente andar com prudência. Não cabe não cabe mais negligenciar. Eu acredito que para a gente é muito importante. Não cabe mais. A gente não tem mais oportunidade de negligenciar. Não dá para negligenciar o trato com as coisas de Deus mais. porque os dias eles estão se findando e haverá aquele grande dia. Apocalipse 21 é muito lindo naquele dia e vieremos e não terá mais dor e ele enxugará toda lágrima pois é dos fiéis. Mas haverá homens e mulheres que chorarão amargamente e eternamente porque não se dobraram porque viveram as suas vidas para si e não para o seu Senhor. e é muito ruim você conviver com isso todo dia. Pessoas do nosso meio pessoas da nossa casa e aí irmão onde é que eu estou o que eu estou fazendo então não dá mais para negligenciar o que é fundamento. É verdade. Pode falar. Pode. Não. É porque eu você quer comentar acrescentar alguma coisa? Depois dessa palavra eu estou querendo ir para as casas oradas. Pai pastor prega-me o cara está no número meu Deus do céu. Amém pastor muito bom. Tem um irmão aqui perguntando tem um pastor flamenguista devo mudar de igreja? Oi irmão é um pecado que eu tenho carregada e essa aí é ovelha com certeza. Rapaz esse negócio do flamengo virou uma marca registrada. Eu pequei uma vez eu quase fui expulso da igreja eu fui dar aula na IBD com a blusa do flamengo meu pastor quase morreu do coração. A minha sorte é que ele gosta muito de futebol também. Ele rapaz isso aqui é heresia chamou o conselho lá na hora ele é São Paulo eu brinco porque o pai dele errou feio o seu Pedro pastor o seu pai errou feio porque o pai dele é fluminense o irmão dele é vasco olha aí ele é São Paulo e a esposa é flamengo tá tudo errado aí meus filhos até morar aqui em casa não tem outra escolha tem que ser flamengo o meu pai nossa depois que sai de casa é meu amigo aí você faz o que você quiser agora enquanto tiver aqui é flamengo a menina que cuida do meu filho mais novo do Miguel o que eu sou com flamengo eles são com atlético mineiro lá é tudo galo meu amigo tudo galo e o marido dela tava fala o Miguel fica alô mas bicho futebol é um negócio que une mesmo a gente lá e os meninos meu aniversário foi em fevereiro no dia do aniversário eu tava viajando aí rapaz arrumaram um negócio lá cara não você tem que vir aqui na igreja sábado à tarde sábado à tarde é tem que vir aqui aí tô vendo minha esposa com os meninos tudo dentro do carro falei uai então vamos porque essas demandas emergenciais elas não vão vamos e eu pra variar eu tava com a luz do Flamengo cheguei lá todo mundo de Flamengo até quem não era tava de Flamengo falou glória virou casaco tem uns Vascaínos lá que esses aí eu tô tentando tenho orado ao senhor eu tô tentando converter eles mas o Vascaínos ele deve ser um cristão fervoroso ele é perseverante não abandonou o Vasco meu amigo ele não vai abandonar a fé eu falei pras meninas solteiras procura um Vascaínos ele não vai te largar nunca filho ele vai ser fiel a você pra ser fiel fiel ao Vasco que só dá tristeza tem mais outro aqui pastor deixa eu ver como perceber o seu chamado pastoral você já respondeu né mas é importante é interessante falar disso a questão do chamado pastoral porque até pros jovens é porque ele tem também uma ordem ele não é um trem assim acho que eu vou ser pastor porque eu prego bem não porque eu falo bem não eu acho que isso Deus ele trata dentro da gente mas tem uma questão muito importante é quando a igreja te vê como um pastor reconhece né pastor a igreja te vê a sua igreja te vê como um pastor hoje eu tô eu tô eu fui designado pro ministério de jovens mas a gente sabe que não vai ser uma coisa mas a gente prega pra toda igreja eu não fico só com jovens mas hoje mais as minhas forças estão ali pros jovens e na coordenação de ensino da escola bíblica então eu auxilio o pastor os pastores eu quero isso aí eu vou atrás de literatura vou fazer tudo e mostro pra eles eles aprovando a gente leva pro concílio concílio aprova a gente entrega na igreja mas eu faço essa parte também mas a partir do momento que a igreja te vê como um pastor é um ponto muito positivo porque você já tá exercendo a verdade a ordenação ela é em cima de alguém que já exerce a função é um reconhecimento exatamente então o pastor falava muito pra gente lá na igreja não tem como eu ordenar um cara que não exerce a função pastoral e é como você tá falando tem tem assim é como se fosse uma escada sim eu não vejo ninguém que ah eu recebi uma palavra você pastor então agora eu só vou fazer alguma coisa quando eu for pastor tem uma caminhada exato não existe pastoreio por demanda a gente vê muitas denominações ah vou abrir uma igreja tem um pastor dando um obreiro não existe pode ser um grande erro é não por e eu digo isso não pensando mal dessas pessoas porque é nobre o cara se dispô a pastorear uma igreja esse cara tem um coração no reino isso é fato ninguém vai querer mexer com igreja principalmente igreja abrindo nossa que é uma igreja em fundação eu brinco lá na igreja que rapaz eu nasci para ser pastor auxiliar para ver as coisas igual está aqui é tudo funcionando lá tem telão tem mesa tem sala tem tudo quando você estava cavando aqui essa caverna eu não estava aqui mas quando a gente começa a ver pessoas que se permitem ser provadas e aprovadas a minha ordenação pastoral ela estava na mesa do concílio em 2019 o que aconteceu comigo em 2020 tudo isso acontece e ela vem em 2023 ou seja quatro anos depois de algo que já era uma realidade mas eu precisava desses quatro anos irmão o pastor que eu sou hoje talvez se eu fosse em 2019 ordenado eu não seria porque é a ideia do Paulo quando ensina Timóteo sobre um um servo provado e aprovado então Hudson eu tenho um chamado pastoral seu coração suporta ser provado ser provado pela igreja ser provado pelos pastores ser provado no Senhor para que tenha um grupo de homens e mulheres de Deus que olhem para você e falem você dá da conta porque ser pastor é igual ser pai quem é que forma o pai é o filho então quem é que fez de mim um pai os meus filhos que estão me fazendo pai porque são as demandas deles eu brinco lá em casa que é os o que que meus filhos fizeram comigo eles me salvaram de mim mesmo eles tiraram todo o egocentrismo irmão com filho ué você vai pensar em você que exato o tênis do menino estraga e o seu estraga você tem dinheiro para comprar um você vai comprar o de quem do seu filho nunca que você vai comprar para você cara a comida quem come primeiro não tem jeito o almoço faz pensar em quem a nossa vida passa a girar em torno disso na perspectiva de que são pessoas que dependem da gente e quando você vai ver isso no ministério pastoral tem muito a ver quando que você vai parar de pensar em você quando que você nessa semana pensou em alguém que não foi você demandas de outras pessoas então uma igreja que te aprova é fundamental para o exercício para o ofício e o mais importante uma família que te aprova a palavra de Deus lá em 1 Timóteo acho que no capítulo 3 quando ele fala de almejar o episcopado almeja mas espera-se de um bispo o que? que ele não seja que ele seja um homem temente que ele não seja dado ao vinho marido de uma só mulher que tenha testemunho dos de fora que governe bem a sua casa trazendo seus filhos no governo do senhor então você vai pegar ali tem mais responsabilidade né? é e no final ele fala maneja bem a palavra de 5 ou 6 coisas que ele fala só uma é uma demanda de preparação técnica que é estudo as outras 5 4 5 são questões de caráter eu sou um alguém que tem esse testemunho dos de fora um alguém que não é cristão me respeitaria veria em mim uma atitude pastoral se sim beleza ponto positivo os meus filhos veem minha atitude pastoral a minha esposa como é que eu lido com recursos da minha casa quando o pastor foi me chamar pra ser pastor que ele falou que o concílio tava conversando ele não me chamou eu tava pregando no domingo e ele chamou a minha esposa lá no gabinete dele no culto de domingo e falou assim Gisele o Hudson é isso mesmo que ele ensina e eu sou amigo pessoal do meu pastor há 8 anos nesse vale tenebroso quem tava pegando na minha mão era ele então ele sabe de tudo o que aconteceu ele sabe de tudo da minha vida mas ele é isso mesmo ele é esse cara que ama o senhor que isso que isso que isso ela é ele é sim porque nós queremos se você falar que concorda a gente vai chamar ele pra conversar se você falar que discorda a gente nunca teve essa conversa eu não chamo ele e eu só vou reunir o concílio pra gente conversar com ele sobre essa má conduta não pastor ele é pode chamar você vai estar com ele no ministério pastoral sim pastor então vamos conversar com ele e aí começa o processo até que enfim aconteça então assim o ministério pastoral ele nasce dessa convicção de que você foi chamado sim fui chamado opa glória a Deus é igual quando você vai ter um filho você descobre que a mulher está grávida mas você só vai ter um menino daqui a nove meses até lá você tem que cuidar de uma mulher grávida então você tem já uma demanda a partir do momento que você descobre pra que de fato aquilo lá na frente e aqui o nove meses é uma figura no meu caso eu descobri a ordenação pastoral fui informado pelo meu pastor que ele via em mim um pastor com vinte e quatro anos veio nove anos depois e exercendo função e a gente falava ainda os meninos me chamavam de pastor então quando vem essa aprovação por conta da igreja isso é muito bom é muito positivo e é fundamental só que o que eu tenho visto hoje é que muitos não querem passar por essa ideia de ser provado e aprovado só o fato de você não querem o título né pastor e o título ele é bom é bacana chamar de pastor eu pergunto como é que eu te chamo o que você vê em mim você me vê um pastor então chama do que você quiser me chama de Hudson me chama de o que você quiser só não me xinga o resto é me chamar de marido da Gisele eu vou atender de pai do João da Júlio do Miguel eu vou atender porque o título ele é importante mas eu acho que o que ele carrega é o que importa a responsabilidade a paz um pastor um pastor ele cuida do rebanho do Deus que morreu pela igreja você está cuidando da noiva de Cristo meu amigo não é brincadeira ministério pastoral não é brincadeira mesmo exige tudo da gente saber que isso que eu faço parte disso me alegra todo dia mas também me deixa estremecido se eu negligenciar a noiva de Cristo olha que doideira se eu tentar de alguma forma lesar a noiva de Cristo sabe manipular manipular a noiva de Cristo trazer pra mim a noiva de Cristo faz uma analogia com o mundo real tenta mexer com a mulher de alguém pra você ver o problema que você vai arrumar manipular imagina isso pra ideia de Cristo então ser pastor é maravilhoso eu 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 falo com a minha esposa assim que realmente hoje eu vejo que se você tirar o pastor aí de mim você tira grande parte da minha identidade se hoje eu 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 posso cuidar dos meus filhos é porque o cuidado com o outro antes deles me ajudou né cuidar de jovens cuidar de adolescentes cuidar de homens cuidar de mulheres ser refúgio ali nas horas que eu não tinha resposta porque tem esse dia também não tem resposta pra tudo eu ouvi um pastor que ele falava assim ele olha eu já estudei tanto eu já preguei tanto eu já falei tanto eu já fiz tanto mas eu tenho mais perguntas do que respostas talvez seja esse o meu caso hoje eu tenho muitas perguntas sem resposta que eu sei que eu vou aprender no senhor mas fazer parte cara do pastoreio sabe Jesus é uma gente de cooperadores Jesus é o pastor da igreja né cabeça da igreja sumo pastor da igreja nós somos o anjo da igreja o anjo que transmite a mensagem o anjo ele é o mensageiro de apocalipse ele vai trazer o anjo escreva o anjo da igreja em Éfeso por exemplo o anjo ele é o mensageiro aquele que recebe a mensagem do senhor e transmite pras suas ovelhas compradas no alto preço o Hernandes Dias Lopes ele fala ele tem uma fala quando ele se entristece com homens que almejam lugares mais altos que o pastoreio porque talvez pra um homem chamado ao pastoreio ser pastor é um um cargo que você vai colocar depois de ser marido e pai talvez seja o mais o mais nobre acho que pra mim hoje o cargo a atribuição mais nobre mais nobre que o senhor me deu foi ser marido de uma mulher ter ali a simbologia do do encontro entre Cristo e a noiva né em Efésios capítulo 5 depois foi de ter filhos foi de poder é a bíblia fala que eles são herança do senhor então eu eu participo da herança do senhor eu tô criando ali homens e mulheres que daqui a pouco vão frutificar e depois ele me deu a chance de cuidar do rebanho dele das ovelhas que ele que ele pagou pra este sangue que ele sofreu e isso mexe com a gente tem uma coisa que a igreja católica faz que a gente não pode questionar que é a questão da arte eu viajei com a minha esposa pra Gramado e lá tem uma igreja não sei se é São Pedro é uma igreja que foi bem no centro da cidade é uma igreja linda é uma igreja muito bonita e lá é aberto né o tempo todo e a gente entrou ali pra visitação e lá na frente eles tem um quartinho ali que parece uma capelinha de oração e na antessala tem uma mesa grande com um quadro e eu não sabia o que era aquilo um vidro assim um tampo de vidro fui chegando perto quando eu fui era uma escultura de Jesus em tamanho real claro que a gente sabe que aquele Jesus de cabelo grande loiro é uma coisa questão romana né a figura do Cristo é outra mas ali naquela 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 escultura eles fizeram com riqueza de detalhes as marcas de Jesus do sofrimento e foi engraçado que foi uma viagem de lua de mel e eu tô ali em pé diante daquela e eu comecei a chorar porque você vê figurado os ossos quebrados a pele arrancada e tudo bem que aquilo é uma imagem mas aquele negócio mexeu tanto comigo que eu comecei a relembrar do sofrimento do meu Senhor que eu falo meu Deus isso foi por mim e hoje olhar pra isso e ver que eu sou um cooperador de Cristo no cuidado do rebanho que ele tanto sofreu e morreu meu irmão é doiteira isso é loucura ser pastor eu acho que devia tirar o sono da gente sabe mais do que qualquer cara quer ser CEO da Apple vai lá irmão estuda e vai galgando que você vai chegar nesse lugar mas eu acho que nunca vai ser tão nobre quanto um pastor um homem que que tá ali diuturnamente na igreja sabe e eu não tô falando dos pastores eloquentes que pregam super bem que quem ali sou homilética uma exegese muito não os homens que mais me edificaram na minha vida foram homens que falavam a gente somos o homem ele nunca leu um livro de teologia mas ele orou irmão e o cara que tava com câncer foi curado ele orou e o cara que andava na cadeira de roda levantou e aí mano e esse cara você já orou e alguém eu não consigo orar por dor de cabeça a minha só para com remédio e o cara viu o cara o cara viu o cara viu o cara cair em possessão de demonia que ele orou o demônio saiu e o cara se você for perguntar ele lê ele lê a mesma bíblia que a gente lê ele não entende a ordem a dinâmica qual que é o gênero literário de provérbios o que que é gênero literário meu filho eu sei que Jesus salva a liberta e transforma e é esse cara e esse cara tá lá na igrejinha dele lá com vinte trinta quarenta pessoas mas ele ora e Deus ouve se tirar um cara desse dos caminhos do Senhor é que cara que não usa calça porque ele tem medo de ofender a Deus ele é um extremo ele é não o cara ele só acreditou que colocar as pernas pra fora ofende o Senhor e ele não quer ofender não vai ser por causa de uma perna de fora que eu vou ofender meu Deus e eu respeito esse cara por mais que talvez eu não concorde mas eu respeito você vai ligar pra ele de madrugada e ele vai estar orando ele não vai estar dormindo então eu acho que esse resgate desses homens que se preocupam amar o Senhor porque foram vocacionados a ser isso e é uma entrega né pastor é uma entrega de todas as formas né e se não tiver essa visão a grande chance de se corromper no meio do caminho cara eu lembro de um pastor da presbiteriana lá do lago a igreja tem uma arrecadação muito alta porque as pessoas que frequentam são pessoas de boa condição e tal e aí a igreja faz um trabalho social sensacional porque tem recurso no caixa só que o salário do pastor diante da arrecadação é um salário se você for fazer um paralelo né e ele anda num carro muito simples em virtude dos carros dos irmãos da igreja o carro do pastor é um carro simples é que você você não espera humanamente falando você está naquele meio espera-se que você caminha ali né paralelamente aquilo e ele e ele vive uma vida simples ele tem um apartamento ali na asa sul ali que ele comprou e tem uma filha e e o conselho chama 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 até que ele chegou um dia ele falou não 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 preciso de mais do que isso minha esposa tem uma aposentadoria razoável e soma com esse valor que vocês ele chama de ajuda de custo essa ajuda de custo e eu consigo viver bem porque eu tenho que acordar todo dia sabendo que eu estou aqui não pelo dinheiro mas porque eu amo ao senhor e talvez se eu ganhar muito dinheiro eu possa me corromper eu fiquei uau olha olha o temor olha o temor do cara velho cara aquela ideia do crente que foge da aparência do mal a gente tem que fugir do que parece mal não do que não do que é meu amigo pareceu mal eu posso me corromper posso então deixa não mas as vezes não não deixa deixa e eu achei isso muito nobre e ele viveu isso na vida da igreja então irmão você tem seu salário enorme fruto do seu trabalho louvado seja o nome do senhor por isso só não deixa isso te corromper e quando você vai trazer a veia pastoral é acordar todo dia por que eu estou aqui a gente fala na igreja nós os outros pastores a gente nunca recebeu um pix da igreja de nada 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 eu falei não pastor eu estou aqui eu estou queimando e o senhor está me dando graça eu estou trabalhando trabalho pra caramba irmão atendo um monte de clientes as vezes eu tenho que trabalhar de madrugada mas o senhor tem suprido a minha demanda então não é justo se um dia ele cortasse todas as fontes e me trouxer de lá louvado seja Deus por isso mas enquanto eu tenho força enquanto ele está me dando essa condição eu vou gastar eu vou gastar tudo que eu tenho lá porque ele não se entregou ele não ele não teve partes dele que ele não se entregou tem um livro sobre Jesus do Mark Dever que ele está falando de todas as características de Jesus de seus atributos e tudo mais e ele escreve assim uma nota no livro que ele fala assim que Jesus subiu a cruz com mais disposição e alegria do que a gente vai para a igreja aos domingos meu Deus que paulado na cabeça uma doideira hein velho o cara subiu para morrer pendurado com mais alegria e regozio e louvor do que eu estou indo adorar ele num domingo cansado então eu acho que para a gente que tem essa convicção de que é pastor se Deus te chamou para ser pastor se prepara e exerça o pastoreio ame pessoas porque uma vida pastoral só vale a pena se ela for gasta no Senhor se não amém amém glória a Deus conselhos valiosos amém hein pastor eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens aqui né chegamos estamos chegando aqui no finalzinho do podcast deixar uma palavra eu sei que já teve muita coisa aqui não para mim né foi bênção demais se alguma coisa assim não sei se você preparou algo ou se Deus está tocando no seu coração de falar para eles né tem algo do jovem que eu sempre gosto de frisar lá na igreja os nossos jovens infelizmente eles estão perdendo algo que é fundamental para eles que é a sua identidade e a sua identidade em Cristo mesmo talvez pela globalização pelas mudanças do mundo pelas influências de fora todas essas culturas que hoje a gente tem acesso isso aqui você viaja o mundo inteiro aqui só aqui você vê vários mundos várias realidades e eu tenho percebido que os nossos jovens eles perderam um pouco disso tentando se achar tentando achar respostas e talvez a gente não soube dessas respostas para eles mas o senhor sabe todas as respostas erroneamente o jovem ele tem uma ideia de que a sua juventude é gasta na sua irresponsabilidade não eu estou curtindo a vida cara não é se eu tiver que falar algo seja que essa juventude seja gasta para criar todas as estruturas necessárias para fundamentar uma fé sólida no senhor tenha suas experiências agora tenha sua entrega agora participe da vida da igreja ah mas eu não concordo você não vai concordar com um monte de coisas eu não concordo com um monte de coisas que minha mulher faz e eu durmo com ela todo dia não é sobre isso essas discordâncias elas aperfeiçoam a gente o não do pastor do líder o não da agenda são muito boas para a gente são benéficas e elas vão passar a fazer sentido bem lá na frente então o resgate da identidade do jovem precisa começar pelo senhor não gaste tempo com demandas jovem que vai que não vai fazer de você um alguém que o senhor tem prazer todas as crises existenciais que a gente vai na vida adulta carregando foram de momentos que a gente viveu de uma juventude responsável então o que a gente espera do jovem no senhor é a responsabilidade de construir o seu próprio futuro em Deus porque todo ônus e o bônus da nossa vida é nosso se der certo bom pra você se der errado quem vai sofrer é você então eu acho que o jovem precisa lutar contra esse sistema esse sistema libertário que traz uma falsa sensação de liberdade mas que na verdade é só a porta larga que Jesus falou ah tá muito fácil é porque talvez você tá na porta larga e não na estreita ah mas tá muito difícil então talvez a estreita faz parte da sua existência e isso eu acho que é o mais importante escolha criar raízes seja seja você o autor da sua vida em Deus protagonista do seu relacionamento com Deus porque é isso que fica amizades melhores amigos você vai ter durante toda a vida hoje a pessoa que você talvez o amigo que você mais ama daqui 10 anos nem vai fazer parte da sua vida porque talvez sua vida vai mudar outro ciclo a vida é cíclica a cada 12 meses nós temos um ano a cada 30 dias nós temos um mês a cada 7 dias temos uma semana a cada 60 minutos nós temos uma hora e a cada 60 segundos a gente tem um minuto então Deus sempre tá encerrando alguma coisa e começando outra encerrando uma e começando outra e esses ciclos da vida são feitos pra nos aperfeiçoar no Senhor então que o jovem possa aproveitar cada ciclo você é jovem seja jovem fale como jovem brinque como jovem sorria como jovem não apresse não andeis ansioso com coisa alguma porque se eu gastar a minha juventude em uma edificação do Senhor eu não terei o que temer porque o temor do Senhor é a raiz de toda a sabedoria e só o tolo que despreza o conhecimento provérbios capítulo 1 verso 7 então tema o Senhor e ande segundo os seus caminhos que eu te garanto eu te garanto que daqui a alguns anos não haverá lamur ou lamúrias mas sim adoração nos nossos lábios amém glória a Deus é isso pastor brigadão então gente eu que agradeço pela oportunidade agradeço pelo convite foi muito bom estar aqui com vocês espero que a gente possa ter edificado a vida dessa galera sim com certeza eu não segui roteiro foi uma coisa do meu coração eu até tinha escrito eu falei não vou pegar não porque eu acho que a gente vai fluindo muito natural dentro daquilo que a gente é daquilo que a gente acredita e aqui foi um de um pastor de um pastor que ama pessoas ama o senhor e que ama o reino e eu acho que eu acredito no reino amém Deus te abençoe pastor abençoe sua casa amém e parabéns pelo projeto que Deus continue abençoando a gente vai estar agora nas nossas orações intensificando que Deus continue abençoando cada vez mais dando condições dando força sabedoria e graça em nome de Jesus amém e eu quero deixar um recado também pra quem assistiu chegou até agora até aqui eu sei que você foi edificado foi uma conversa muito edificante compartilha esse vídeo mande pra pra pessoas que você sabe que vai ser edificada através dessa palavra e nós vamos continuar sendo missionários levando a palavra cumprindo o índio do senhor de uma forma simples mas que nós cremos que é eficaz que é o evangelho de Jesus amém 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 Obrigado.